E Jane, o casal fã e o Diego Opa! Chegamos! Chegamos, chegamos, boa noite pra geral, começamos o programa aqui, Love Funk A partir das 19h aqui na rádio Boa noite, Jane L Boa noite, boa noite aí galera da funkantigo.com.br Hoje dia 4 de julho de 2018, estamos começando mais um programa aqui E hoje é o grande dia Daqui a pouquinho ela tá aqui, MC Cacau, contando tudinho pra gente Tudo que você perguntou, todas aquelas mensagens, homenagens É daqui a pouquinho, hein? É isso aí do nosso programa, aqui de segunda a sexta-feira Não, de segunda a quinta A partir das 19h, o programa DJ Gega e Jane L Programa Love Funk Isso aí, casal funkantigo aqui de segunda a quinta-feira agora, não esqueçam, hein? É isso aí, quiser acessar nosso site é no www.funkantigo.com.br E nossas redes sociais, facebook, funkantigo.com.br Nosso instagram, arroba funkantigo e programa Love Funk também É isso aí, ó, não é o seguinte, daqui a pouquinho, a partir... Daqui a pouco, né, Jane L Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Mandar no céu o alô Ó, quer fazer pergunta? Tá liberado, ela falou que pode fazer qualquer tipo de pergunta, né, Jane L Qualquer coisa, vai responder tudinho Fica ligadinho, hein, daqui a pouquinho É isso aí, MC Cacau, daqui a pouco Então, já que tem MC Cacau hoje, né, vamos começar com MC Cacau hoje? Hoje o programa é especial dela, vamos começar MC Cacau Flores Programa Love Funk É FUNKETIRO É FUNKETIRO No início só flores O amor é lindo Nos primeiros dias Mas o tempo não engana ninguém Você mudou Eu mudei também No início um paraíso Um grande amor Cheio de promessas Mas a rotina é que mata o relacionamento Você se prende, se perdeu no tempo Não me leva pra sair, não aguento mais a cara do portão Parece um velho, só quer ficar vendo televisão Você me trava e não se permite Um sentimento que não existe Não me leva pra sair, não aguento mais a cara do portão Parece um velho, só quer ficar vendo televisão Você me trava e não se permite Você me trava e não se permite Um sentimento que não existe Ah, amor Ah, que pena acabou No início só flores O amor é lindo Nos primeiros dias Mas o tempo não engana ninguém Você mudou Eu mudei também Eu mudei também No início um paraíso Um grande amor Cheio de promessas Mas a rotina é que mata o relacionamento Você se prende, se perdeu no tempo Não me leva pra sair, não aguento mais a cara do portão Parece um velho, só quer ficar vendo televisão Você me trava e não se permite Um sentimento que não existe Não me leva pra sair, não aguento mais a cara do portão Parece um velho, só quer ficar vendo televisão Você me trava e não se permite Um sentimento que não existe Ah, amor Ah, que pena acabou Ah, amor Ah, que pena acabou Ah, ah, ah Bruca, loco, foco Uma noite final Programa Love Funk No comando DJ Giger e Jani Erick O casal foi pedido Uma noite já Programa Love Funk www.funkantigo.com.br Sei que tudo terminou Que pra você tudo passou Mas não para mim Não é bem assim Hoje tudo tem razão Pra lembrar nossa paixão Os momentos tão bons Que passamos a sós Porque te amo demais Te quero demais Sem você, meu amor Não sei mais quem eu sou Porque te amo demais Te quero demais Não consigo entender Como fui te perder Como fui te perder Sei que o amor Ainda não acabou E não vai ter fim Pelo menos pra mim E é a força da paixão Que faz mover meu coração Em momentos de angústia Me sinto na solidão Porque te amo demais Te quero demais Sem você, meu amor Não sei mais quem eu sou Porque te amo demais Te quero demais MC Cacau, por quê? Não consigo entender Te amo demais, Janelia Te amo demais, Janelia Hum, que loucura Hoje tá todo mundo apaixonado aqui Porque lá já já vem ela 7 horas e 12 minutinhos Nossa programação Programa Love Funk Chocando nossa relação Nossa programação De segunda a quinta-feira É pra quem gosta de funk Melody nacional, né Janelia? É só aqui Segunda a quinta-feira A partir das 19 horas Casal Love Funk Trazendo o melhor do melody Aí pra você É isso aí Ó, perdeu aquele velho CD Como que faz, Janelia? Ó, Janelia Eu pedi um CD da Pipos Aí, Hermerson É nóis, hein, Hermerson Ó, ó pra você Fala que tem Fábio da Bruxa também É, Janelia Pedi meu CD da década de 90 Em bolinhas Perdeu Sabe o que você faz? Acessa lá Posso mandar o Tiago Lopes falar, né Janelia? Isso, manda ele falar www.funkantigo.com.br Como hoje Agora a pedida aqui Já que hoje MC Cacau Daqui a pouco tá aqui na rádio Qual a música, Janelia? Quem pediu? Porque Te Ama E o Danilo Correia E o MCNB Tão pedindo Ah, pediu bem Aplausos 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 Uma roda de amigos Eu te conhecer Eu te conhecer E o seu rostinho lindo Nunca mais eu esquecer E a nossa amizade Tô virando uma paixão Te colocando no meu coração Que te amo E quero Você sempre aqui Aperta Essa volta O destino trouxe Você pra mim Pensei que esse sofrimento Nunca iria ter fim Mas com a ajuda de Deus, você voltou pra mim Hoje estou muito feliz, amor, tenho paz e muita fé Sou uma nova mulher Porque te amo e quero você sempre aqui E a vida dá volta ao seu destino, tô assim Você para mim Sei que as nossas brigas foram ilusão Pois te tenho guardado dentro do meu coração Me desculpe se te fez sofrer quando quero Se eu quero mulher igual a você, não sei Porque te amo e quero você sempre aqui A vida dá volta ao seu destino, tô assim Você para mim Porque te amo e quero você sempre aqui E a vida dá volta ao seu destino, tô assim Porque te amo e quero você sempre aqui E a vida dá volta ao seu destino, tô assim Amor e carinho Não quero mais viver nessa solidão Só você que me transmite a paixão E o amor Hoje sei que ri, sei que ri demais Se eu pudesse, voltarei atrás Pois a solidão já me faz sofrer Já me faz sofrer Onde quer que esteja, eu lembro de você É ruim demais Viver na depressão Por favor não machuque o meu coração O meu coração Não quero mais viver Não quero mais viver Nessa solidão Nessa solidão Só você é o remédio pro meu coração Não tem mais viver Sem o seu calor Só você que me transmite a paixão E o amor Programa Love Punk Vê se não me deixa só Eu preciso de você Vê se não me deixa só Vê se o amor não se vive Sem essa de querer brigar Pro nosso amor eu quero a paz Não devo, não quero terminar Nosso romance nunca, jamais Eu quero ver você sorrir E nos meus braços ser feliz Não tenho muito pra te dar Só tenho meus braços pra te abrigar Vê se não me deixa só Eu preciso de você Vê se não me deixa só Sem seu amor não sei viver Vê se não me deixa só Eu preciso de você Vê se não me deixa só Sem seu amor não sei viver Quero ter você Quero ter você por perto Ter você é meu sossego Sem você não tenho paz Sem você sofro demais Mas meu amor Mas meu amor Eu preciso do seu carinho Vê se não me deixa só 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 Marcinho Cacau É rádio funkantigo .com.br Segundo bloco de música Como que foi Ginelli Opa Agora foi Eu não falei Eu não falei o primeiro Então vou falar todos juntos Flores foi a primeira Te amo demais Foi a segunda Porque te amo Remédio pro seu coração E vê se não me deixa só Pra terminar agora A nossa programação De segunda Quinta-feira Programa Love Funk Prazer pra vocês O melhor do funk Melody É aqui na rádio Funkantigo .com.br O maior acervo de funk das antigas é aqui Fala É funkantigo .com.br Só funk da década de noventa Ginelli Isso aí Acessa lá www.funkantigo.com.br É nosso funkantigo .com E aí Ginelli Hoje promete Hoje a sua entrevista Ginelli Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você que tá ligadinho aí Não saia daqui Daqui a pouco você vai escutar ela Falando aqui com todos nós Estamos também pela live Estamos transmitindo pela live Sim, verdade E agora Pela nossa aplicativa aqui Da rádio Funkantigo .com.br A live do Facebook Funkantigo .com.br Quem não seguiu Segue lá Falou e disse Da minha primeira dama Aqui da rádio Funkantigo Ó Um beijinho Um beijinho Um beijinho na boca igual em tudo Por isso que é bom Trabalhar com tua esposa Rapaz Tu tá arrumando um serviço Pra você trabalhar junto Com tua esposa Que é bom demais Além de estar transmitindo ainda Tô bem Ó, vou beijar de novo Essa é a moderna E de vez em quando Recebe um cafuné Um carinho É isso aí Ó Não conhece a sua programação Aqui da rádio É só você ficar ligadinho Amanhã tem o programa Do Rafa É Relíquias da Baixada A partir das 21h É isso aí A partir das 21h Direto lá de São Vicente Ele, DJ Rafa Transmitindo aí O Relíquias da Baixada É e também amanhã A partir das 17h Programa Baú do Funk E logo mais DJ Hermeson da Pipos Junto com Careco Com Flash Memory Ó, novidades aqui na rádio Enquanto também É DJ Calopesita O meu DJ Calopesita O DJ mais bonitinho Meu... O meu... O meu gatinho Ele vai mandar alô Para o Brasil inteiro Conectado na rádio Hoje em agora, né Genele? Exatamente tem... Ó, tá bom bom na audiência Aqui, né Genele? Tá bom bom, já quero mandar um alô Aí o pessoal que tá escutando Para o Danilo Correia O Hermeson da Pipos DJ Fábio Naldo Félix O Jorge O MCNB Que tá escutando aí Com a sua esposa Aniele O Maicon O Erasmo Joel Meloísa O Jefinho Maurício Mendes A Marcela Cristina A Ana A Nani O Fabiano E... Muita gente O Brasil Ó, tem pessoa de Amapá, né Genele? De Amapá, Manaus Mato Grosso do Sul Paraíba Rio Grande do Norte Espírito Santo Minas Gerais E o Brasil afora Gente, é o Brasil inteiro Sabendo que o nosso funk O verdadeiro funk Tá voltando Aliás, nunca pra ter saído Tá mais forte do que nunca Os bares bombando A Emerson Tocando vários férios de semana Não para O DJ Fábio Com a equipe A Bruxa O Brasil inteiro Tá sabendo que o nosso funk Está voltando mais forte do que nunca É isso, Gene? Isso aí E hoje ela vai contar pra gente O que que ela tá achando disso É? Já, já E tem, acho que ela tem um grande É dia 17, né? Tem um evento pra ela Se não me engano, próximo domingo Vamos perguntar pra ela Daqui a pouquinho Mas é, acho que é com mascote e raposão Né Genele? Acho que é Não, coiote e raposão Pô, mascote e raposão É sacanagem Vários MCs Juntos misturados É a nossa rádio É a nossa rádio Funkantigo .com.br Agora vem eles Juntos de novo Marcinho e Cacau Eu e você Ah, eu e você, Gene Eu e você Amor Amor Eu preciso de você Parece até mesmo um sonho Quando estou junto a você Confesso que tenho medo De um dia ter que te perder Te amo Ah, eu te quero Amor Eu preciso de você Me tenho Ah, eu te espero Ah, dois Ah, dois Eu e você Confesso que fiquei Com medo de me apaixonar Mas logo descobri Não dava mais para brincar Sem o teu amor Amor Eu preciso de você Sem o teu calor Amor Eu só quero você Te amo Ah, te quero Amor Eu preciso de você Me tenho Ah, te espero Ah, dois Ah, dois Eu e você 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 com o seu jeitinho Me fez Apaixonar Por você E hoje tenho Certeza Que não conseguirei viver Você Sem o seu amor Amor Eu também preciso de você Você Sem o seu calor Amor 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 Eu só quero você Te amo Te quero Amor Eu preciso de você No sonho Te espero A dois A dois A sós Eu e você Te amo Te quero E criado No melhor Rádio 24 horas Com você Escuta É funk antigo Mané Destruindo a concorrência Mandando as melhores Diz www.funkantigo.com.br É funk antigo Mané Quando te der outra chance Tu vai vir para te sofrer Eu preciso dormir Estou cansada A outra estrada A cumprir Vou tentar Escrever Tudo É funk antigo É Toda dor que quis de mim Programa Logo Função Nossa vida foi um jogo De prometas e missões Nosso caso de amor Entre nossas relações Nas brigas que arrumava Eu a curava sem falar Me entregava de bandeja Só pra me esculachar E assim foi Assim será Assim vai ser Quando eu te der outra chance Tu vai me fazer sofrer E assim foi Assim será Assim vai ser Quando eu te der outra chance Tu vai me fazer sofrer Vai o frio não resolve Uma luz de relação Nosso relacionamento Foi por a ilusão Sei que acabou Ó por favor Vê se me esquece Na sua mão eu fui tratada Feito uma marionete Sei que acabou Ó por favor Vê se me esquece Na sua mão Na sua mão eu fui tratada Feito uma marionete Um dia eu fui Um dia eu fui Sua princesa Em um castelo de ilusão Vivi um sonho encantado Sorprendendo a dor Da paixão Amanece Um brilho no olhar Nunca aparece Hoje eu tenho um novo amor Agora vê que me esquece E o filme E o filme que sentia Era uma pedra Teatral Nosso romance Nosso romance Acabou E hoje eu estou Legal Amanece Um brilho no olhar Nunca aparece Hoje eu tenho um novo amor Agora vê que me esquece Amar é aqui O brilho no olhar Nunca aparece Hoje eu tenho um novo amor Agora vê que me esquece Lá 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 iá Lá 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 iá Lá 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 iá Lá 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 iá Brasil inteiro Ouvindo a nossa rádio Manaus Pará Amazônia Vários recados aqui chegando né Janine? Isso aí Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Espírito Santo Minas Gerais O Brasil afora está aí Para ouvir ela Que hoje está aqui com a gente Hoje A gente vai conversar com ela A baiana de 44 anos Cláudia Ninho dos Santos A primeira MC Mulher do Brasil É isso aí gente É ela MC Cacau Boa noite Cacau Oi boa noite É um prazer imenso Estar podendo falar com vocês No funk antigo No programa Love É muito maravilhoso Estar aqui poder falar com todos vocês Tá bom? Boa noite A honra é toda nossa Nossa tem tanta gente feliz aqui Porque você está hoje aqui Conversando com a gente Está todo mundo nervoso Principalmente eu Cacau ela está nervosa demais Cacau Ela está nervosa aqui Está tudo estremendo É isso Eu estou muito feliz Estar podendo falar com vocês A DG a gente agradece Tua presença Tá bom? Em nome de todos os fãs Que estão aqui esperando Já faz dia Já por esse momento Tá bom? Cacau são várias perguntas Cacau 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 É graças a Deus A prosperidade Não é só dinheiro É saúde Você se faz no seu lar Olha Com certeza E também a família Sim Com certeza É isso aí Então Para começar Assim Sem colocar as perguntas Dos fãs agora Vamos começar Acho que a pergunta Que todo mundo faz para você Como que você começou No mundo funk Como que tudo começou Na sua vida Então Eu comecei em 94 Eu era costureira Eu sempre fui franqueira Sempre fui pro baile funk Aí teve um concurso de rap Eu já era fã De mascote Nenei Galo JD Naquela época Tinha Mr. Mu Furacom 2000 Eu era super fã Do gramático Até eu como DJ Então eu já curtia Baile funk No Pantanal Sou de funk No Pantanal É a mesma cidade Do G15 Mesmo bairro Fico até feliz E Caxias Tem vários É a Pocahota Tem Uhum De 15 Tem Luz de Mila E Caxias Tem talentos Então eu vim participando De um concurso De rap No qual Só tinha homem No MCDN Entrei no rap Do baile E eu concorri Na verdade Mais por causa do dinheiro Nem pra virar cantora É E aí eu cantei Ganhei o concurso Saí no CD E aí comecei a trabalhar O Brasil inteiro Mas Cacau Qual a tua idade Nessa época? Eu tinha 18 Pra 19 Estava indo Por 19 anos Mas no mundo funk MC Mulher Não tinha isso? Não Não tinha ninguém Era só mascote Neném Galo Mister Mulatino Né E E E eu né Eu vim começando Puxando o bonde das mulheres Depois veio Marcinho Depois veio É Você foi a pioneira né Abriu porta pra todas essas coisas Mas só fera também na tarde enfrentando né Galo Machuante Só fera No meio De um montão de emissão E só tinha eu Era muito bom E o preconceito? Houve preconceito? Nenhum Graças a Deus Nossa graças Todo mundo queria conhecer Todo mundo queria conhecer a Cacau Queria conhecer a voz Era uma voz meio que de criança né Acho que melhorou um pouquinho Acho que era mais fina né Não sei Eu acho Ah Ai antes de ser MC você era o que? Costureira Costureira? É Trabalhava numa fábrica de calcinho futebol É Ah eu vi numa reportagem que você veio novinha pra cá pro Rio né Você veio de Salvador Bahia? Sim Com 5 anos Ah Vim da Bahia com 5 anos de idade Mas a família foi a favor a Cacau naquela época ou não? O povo baiano é cesteiro né O povo baiano gosta de cantar, pular carnaval Então eu sempre tive uma família muito bagunceira né Até hoje todos somos muito bagunceiros né E meu pai também gostava de cantar Meu pai tinha carteirinha dos músicos Das ordens dos músicos Meu pai era compositor, meu irmão também é Então assim mais ninguém foi na carreira né De cantor E eu também nem tinha essa pretensão de ser cantora Mas já que deu certo fui e gostei Olha só E deu certo né Graças a Deus a massa fortuna agradece Graças a Deus deu certo Graças a Deus deu certo Foi maravilhoso E está sendo maravilhoso ainda né E se você andar na rua e até mesmo as pessoas te conhecerem Ficar foto é muito gostoso É muito legal É delicioso E quando vem uma pequenininha daquela lá para se homenagear também Oi Oi Eloísa Eu estou falando quando vem uma pequenininha Eloísa Eloísa Salve salve O funk deu uma mudada muito grande né Mas eu posso dizer para você e falar para você que não somos esquecidos Onde passa aqui no Rio de Janeiro Sem gritar Sem alguém fazendo um churrasco Ouvindo funk da antiga né Mas nem é falar que é funk da antiga Somos os primeiros Somos os pioneiros né Então onde passa Toca tudo canta a música Calma assim que a gente checha E aí vai fazendo essa mistura boa aí que está tendo funk Funk é um ritmo maravilhoso né E eu estou sentindo aqui pela web rádio E também para alguns amigos que eu tenho DJs Que o funk está forte no final de semana O Hermes da People's mesmo O Fábio da Bruxa Todo final de semana trabalhando Você também está sentindo essa diferença com o funk antigo Está voltando Está ficando forte de novo ou não? Então Eu acho que assim As pessoas estão carentes de música e de letra né Está tendo muito Eu sou a favor Eu sou todo esse tipo de música Então as pessoas estão enjoando um pouco E estão sentindo falta daqueles anos 90 Então muita gente está contratando os MCs da antiga Para poder Para casamento Para festa Para chupada Então assim Quem tem os seus empresários Está conseguindo fazer alguma coisa né Mas assim As pessoas estão carentes desse funk antigo Eu falo isso Porque eu escuto muito As pessoas me param muito na rua Na academia No meu Facebook No Instagram Que saudade De funk de 94 De 90 Isso eu sei Então eu acho que O povo está carente mesmo E aí aos poucos Está voltando É verdade Graças a Deus Graças a Deus A Luiza de 7 anos Já é reflexo disso aí né Janela É verdade E a gente está aqui para isso Para ajudar Cacau Ela curtiu a música sua Mais de 20 anos atrás Sabe o que é isso? Uma criança de 7 anos Tem hoje vários nomes aí no funk Ela curtiu a MC Cacau É É uma linda Para você ver Para você ver o quanto é importante Eu espero que Que uma MC né Da agora Daqui a 25 anos da frente Uma criança Vinha cantar o funk dele Porque É Nós Por exemplo Tem a Heloísa E tem vários filhos de Dois meus Que fala que gosta de mim Gosta do meu trabalho E vão me ver Entendeu? Ah eu gosto de você Minha mãe falou que eu conheci Com a sua música E foi muito boa Então eu curto e canto as músicas né A Heloísa não é a primeira Mas eu tenho um carinho Muito grande por ela E assim É muito legal Você fazer parte De uma história de 25 anos E as pessoas Cantar com a mesma vontade Como se fosse lançada hoje Graças a Deus E o funk voltando mais forte Ô Cacau Tem outra pergunta aqui agora Cacau Vamos lá? Vamos lá Boa noite a todos Aqui quem fala é MC Frajola Do Espírito Santo Nesse momento eu moro na Itália Há mais de 10 anos Sou casado Sou servidor de Cristo E gostaria de fazer uma pergunta A MC Cacau Cacau O que que você achava dos seus shows Que você fazia no Espírito Santo Pro DJ Alex Pro Marino E outros vários DJs E empresários do Espírito Santo Um forte abraço pra você E toda a tua família Que Deus possa te abençoar Cada vez mais Abrir portas de felicidade pra você Beleza Cacau? www.funkantigo.com.br É nóis É nóis na fita Caraca, muito bom Que legal que você Ele tá morando na Itália, né? Que ele tá morando na Itália Isso, na Itália Ele tá ouvindo agora lá Eu vou te falar uma verdade Do meu coração A minha música fez muito sucesso Todas as músicas Eu fiz muito sucesso Eu tenho um carinho muito grande Por esse estado Era maravilhoso Eu amava cada lugar Era muita Era a quadra do Acho que a Novo Império Tinha Boate Jun Vila Velha Eu tenho um carinho muito grande Era um sucesso muito gostoso E muito obrigada pelo seu carinho Coloca esse pessoal da Itália Pra ouvir um funk da Antiga Um funk de humildade Que tem uma letra legal Que fala a nossa realidade, né? Vamos divulgar E tudo de bom pra você, tá bom? Ó, Frajola Palmas pro Frajola, Genéia Calma que maravilhosa Caralho Caralho De madrugada na minha programação Você foi o Espírito Santo, Cacau? Você já veio alguma vez Pra Baixada Santista? Oi? Você já veio alguma vez Pra Baixada Santista Naquela época de 97? Já, já Eu acho que eu fui Mais 5 vezes na Baixada Santista Ou mais, não sei Eu não lembro Mas que eu me recordo Acho que mais 5 vezes Mas naquela época Você tinha noção Que o funk era tão forte Na Baixada Santista? A sua música do Cacau Do Massinho? Era Era muito bom Era muito bom Todas as músicas Não era só uma Era várias músicas Várias músicas Você tinha essa noção Ou não? Naquela época? A gente tinha A gente tinha Porque o empresário Sempre é Falava, né? Vamos pra Santos A música tá tocando muito lá Cacau e o Massinho E a gente tinha assim Um anotão Porque a gente sempre tava Faz tudo, entendeu? Entendi Ô Cacau, qual o teu maior sucesso? São tantos, né? O maior, o melhor É, porque essa pergunta Veio demais aqui, né? Eu já resumi de várias pessoas E tô te perguntando agora Ah, eu gosto de todas Eu acho que todas Têm outra história Todas são Mas qual que você chega Numa cidade Que não pode faltar aquela música? Não pode faltar essa É Gente Quando eu chego nos lugares Porque te amo Nunca pode deixar de cantar Sempre tem que ser a primeira Olha lá aí É Quero o seu amor Deixa eu te contar uma história Daquilo do seu amor Eu vou deixar pro final Tá Acho que foi Eu vou te falar a história Daquilo também É, acho que foi É Quero alguém Uma resposta Primeiro que você me disse O rap do baile Essas músicas As pessoas gostam Que é que canta E não canta Anjo Eles pedem Canta Te amo demais Aquela Eu quero o seu amor Sim, agora Agora o seu vidão Eu quero o seu amor Tem a pena do meu coração Era muito gostoso Só que Eu amo muitas músicas Então Todas praticamente Foram tocadas Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Só pra mim Essa música Ela nasceu dentro de um presídio Se não me fez essa pergunta Mas eu vou te contar essa história Por quê? Na Baixada Santista Começou a tocar na voz da Michelle Isso, isso Quando essa música nasceu Essa música Eu fui cantar num presídio No Marcinho também Fui cantar num presídio Então tinha anos que eu não Havia ele Eu não tinha contato com ele Porque ele cagou eu também E eu muito tempo não via ele Naquele dia que eu cheguei Por isso que fala Naquele dia que eu te vi Né? Coração e anos Então o Marcinho perdeu a voz O Marcinho esqueceu a letra da música Né? Eu posso falar porque são histórias verificas É E aí ele ficou nervoso E eu falar Canta primeiro E você me diz que sim Especialeta Aí nasceu essa música Só que o gramate Rafael namorava a Michelle Sim Aí ele pediu Perguntou se tinha como a Michelle cantar essa música E fazer parte do CD dela Eu falei que não tem problema nenhum Só que ela levou pro pessoal Quando eu gravei a música Que realmente a música foi feita pra mim Né? A música é a minha história Minha vida É uma das músicas que eu mais amo Uhum Ela ficou muito chateada Mas hoje em dia ela nem canta mais E tanto que as pessoas Ela tentou imitar até a minha voz O jeito de eu cantar Uhum E essa música é maravilhosa É muito especial É linda, linda, linda Primeiro ela pediu a autorização pra gravar O Marcinho me perguntou se tinha algum problema Eu falei que não Porque eu nunca fui uma pessoa egoísta Eu acho que tem espaço pra todo mundo Né? Ela gravou Mas eu tenho meu jeito de cantar Eu tenho meu jeito de tratar meus fãs De carinho Então os fãs nem aceitavam tanto Né? Assim que não É... Eu não sei de cantar com outra pessoa Mas até hoje Todas as músicas que ele lança Com outras mulheres Não faz sucesso Mas se gravar comigo Eu acho que vai ser um bom Aí... A gente... A gente... A gente tem pergunta aí sobre isso, hein? Já, já Tá, não Vamos lá Olha o fã cantinho Olha o fã cantinho Vamos escutar mais um recadinho? Vamos sim Essa é a parte dos ouvintes da rádio aí Cacau O que que tá falando é MC Galo É um prazer Fiz conhecer sua pessoa Fiz seu amigo de trabalho E ter essa moral de... Dar esse papo A primeira mulher a cantar funk, valeu? Boa entrevista aí Que seus fãs sempre se... Se abraçam Que você é uma mina maneira e pura Tamo junto, Cacau É... MC Galo Ai... O Galo é maravilhoso Tudo novo Descubou O francesco É... É... O Galo é meu amigo Ele tá aqui todo mundo É... 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 Uma voz maravilhosa É... Uma pessoa humilde Uma cunha linda Eu tenho um carinho muito grande por ele E eu sei que ele também E por mim Tem mesmo Fez questão de deixar o recadinho pra você Ele te apoiou muito no começo lá, Cacau? É... É um amor... Oi? Ele te apoiou muito no começo? Não entendi No começo da tua carreira Ele foi um braço direito pra você? Na época lá? Olha... O... O Galo sempre foi essa pessoa maravilhosa Carinhosa Sempre foi... Humilde? Humilde Sempre foi Não mudou nada É... Mas o meu mentor foi o Neném Né? O Neném que me colocou pra cantar Mas o Galo... O Zediniz Ele... Ele fala só coisas boas Eu desejo tudo de bom, Galo, pra você Tudo de bom mesmo Que Deus abençoe a sua vida A sua família Que Deus te dê muito sucesso E você é um grande talento Né? Nosso mundo funk Então, resumindo... Palmas para o MC Galo Palmas Palmas para o MC Galo Palmas para o MC Galo Eu falava... Traz mascote do Neném Traz mascote do Neném Traz mascote do Neném Eu acho que uma vez por mês eu queria ver mascote do Neném E Deus te deu Isso aí Ele acertou Palmas para o MC Galo Então... A... 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 O MC Galo É muito bem aí É accomplish Pergunta Ginelli Tem mais perguntas? Temos! 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 Vamos ver! Alô! Minha querida amiga MC Cacau Eu queria deixar um beijo bem grande no seu coração Sabe que a gente é lá dos primórdios lá de trás Você sempre linda e maravilhosa Com uma voz encantadora Sabe que eu sou teu fã Eu queria que você cantasse aquela Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Beijo no teu coração Sucesso, minha amiga Vamos que vamos Esse é o Marcelo Marcelo Padilha, rap do curral Meu Deus do céu Marcelo é demais também, gente Carinhoso, maravilhoso Uma esposa maravilhosa Falar dos meus amigos é muito fácil Porque eu amo meus amigos da antiga Desde que falaram que me cantaram essa música Que o Marcelo pediu Nós do funk da antiga estamos muito carinhoso Um com o outro, né Então assim, quando chegamos nos bares Esses pontos encontramos, é um agarrando o outro Um beijando o outro Eu não sei se eu me fiz agora Com isso Poucas das vezes eu encontrei alguém Como o Nico de Borel O de Mila Tudo vinho Sempre me trataram com bom carinho Mas assim, entre eles eu não sei como eles são Eu sei que na minha época Os MCs até hoje Como se encontram É um carinho tão grande com a minha pessoa Que eles É maravilhoso Você não tem noção Não tem noção Vamos lá Vamos cantar um pedacinho pra ele Então É, vamos lá Quero ver agora A palinha Minha princesa Quanto tempo se passou Você pensava que acabou nosso amor As vozes frias Eu lembro a paz de você E hoje me pergunto Como foi de beber Aquele dia que eu tive Meu coração ia escutir E o seu olhar Tocou meu coração E nascendo a paixão Eu quero o teu amor Só pra mim Quero te fazer Tenho mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer E se eu te amar Que linda Obrigada, Matheus Um beijo É, Cacau Ele continua Ele quer fazer Tá fazendo uma pergunta E uma proposta É, ele continua falando aqui Vamos ver Vou fazer o convite pra Cacau Pra gente estar gravando uma música Mais pra frente Tá colocando aí na Na rádio aí Passando pros DJs Pros amigos que gostarem Fazer uma boa Sai pra mim Pra Cacau cantar Vamos brincar Vamos brincar E fazer bonito Ele é o máximo Ele é o máximo É mais baico Ele quer regravar Ele falou É, ele quer Olha, vamos conversar Sobre isso, hein Quer regravar, hein Cacau Vamos ver Aí vamos mais Pro recadinho aqui Peraí Cacau Hoje é Tem alguma música De trabalho nova Ou não? Tem sim Lobo Solitário Lobo Solitário? Lobo Solitário Lobo Solitário Isso É composição do Buchecha Tem como mandar um pedacinho, Cacau? Sim, sim Essa música Ela O Buchecha fez essa música pra mim Essa música já tem mais de 5 anos Né? Eu passei uma fase muito ruim E o Buchecha Pegou a caneta E escreveu essa música Acho que tinha tudo a ver Mas eu hoje Eu posso falar pra você Que não tem nada a ver Com a minha vida Acho que tem a ver Com a vida de cada Mulher Que passou na mão De uma pessoa Que sofreu Entendeu? Ela que Tem homens Que faz A mulher sofrer Tem mulher que faz O homem sofrer Vice-versa, né? É, e vice-versa Que Como é que eu vou te falar? É Como é que fala? Fala que vai dar Mundo de fundo pra você Fidelidade E na verdade Não sabe nem escolher Desde que as pessoas escolham O parceiro Ou a parceira Pra você Entendeu? Então eu vou mandar pra mim Cara, vamos lá Olha Peraí Deixa eu ver aqui É um batilão Um falsário Um zé ninguém Bobão solitário Tem marra de cão Mecimário Mas na verdade É um tremendo Otário Já tô sabendo Que você fala mal De mim por aí Cheio de maldade Eu não sabia Que você era assim Moleque esmob Mas na verdade É um tremendo babão Cheio de neurose Um falador Cheio de mal intenção É um batilão Um falsário Um zé ninguém Bobão solitário Tem marra de cão Mecimário Mas na verdade É um tremendo otário É um batilão Um falsário Um zé ninguém Bobão solitário Tem marra de cão Mecimário Mas na verdade É um tremendo Otário É É Não dá bem demais É Otário faz ajuda De levar Tá bem Vocês quiserem acessar Essa de Youtube No Youtube E procurar Bobão solitário Da MC Cacau Vocês vão gostar Bota pra tocar Que é muito gostosa Essa música A batida tá maravilhosa Tá muito fofa Foi feita pelo gramado Rafael E tem um DJ também Que fez lá de Fortaleza Ele também fez uma versão Muito bacana E tem dois vídeos Um vídeo que aparece Na minha foto E um vídeo que aparece Mas menina dançando Que é muito bacana Vocês procuram lá Pra ver Bobão solitário Qual que é o nome Qual que é o nome do seu canal É É MC Cacau MC Cacau Oficial Meu canal é MC Cacau Oficial Ai ai Pra quem não conhece Acessa lá A gente tem um Face né Com MC Cacau É a gente tava comentando Isso ontem A pessoa nem usa Não usa Não usa E o Google E usou o nome MC Cacau Lá Sem necessidade Então é Olha Eu tenho um Facebook Que tem 32 mil seguidores Porque E Não é só MC Cacau É Cláudia Mendes Porque O Facebook mesmo Tem pessoas Que administram Lá de fora Eles falaram Que se eu não colocasse O meu nome Na época Já teve tempo Eles iam cancelar A minha conta Então eu fui obrigada A colocar Cláudia Mendes dos Santos Que é uma página Que são 32 mil seguidores E tem a página Da MC Cacau Que tem 17 mil Quase 18 mil seguidores Então Todas as redes sociais Eu mexo Eu que Eu que me encho Ela agora Eu tô sempre lá Fechando, falando Tô até pra fazer uma live Né Era pra ter feito Mas Como eu Eles me pediram muito Um aniversário Mas como eu fiquei Prodói Eu não tava Com muita dor Não tava Assim Podendo Cantar E nem sentar Muita dor na coluna Mas agora Graças a Deus Já tá tudo bem Então Quem não curtiu Curte lá MC Cacau E Cláudia Mendes dos Santos Lá no Facebook Hein, gente Tem mais perguntas, Geneve? Instagram Instagram É Arroba MC Cacau RJ Segue lá Segue lá Então vamos pra mais uma Cacau Vamos lá Boa noite Boa noite pra todos Da Rádio Funk Antigo Boa noite pro DJ Gag Pra Jane Um forte abraço Cheio de paz e harmonia Pra todos vocês E um super boa noite Pra nossa querida MC Cacau Cacau Me chamo Clive Sou aqui da Baixada Santista E eu gostaria de saber Após o término da relação Que você teve aí Com o MC Marcinho Depois do término Do relacionamento Que vocês tiveram Eu gostaria de saber Se algum dia Ele chegou em você E te disse Cacau Desde quando você se foi Que vai demais Esse é o Cliver Da Baixada Santista Qual o nome dele? Cliver 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 Isso Ai não tô entendendo Fala de novo Cliver 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 Isso E tal Cliver Muito obrigada Por seu carinho Sua pergunta foi maravilhosa Maravilhosa Agora vai ter que falar Princesa Por favor volte pra mim Que eu te amo Meu amor Agora ele vai ter que Acabar de cantar música É Mas Qual a pergunta dele Ele vai estar brincando Acabei esquecendo Se o Marci Quer ouvir de novo? Vamos ouvir de novo Que foi demais Essa valeu Essa valeu Eu gostei do finalzinho Eu gostei do final Boa noite pra todos Aí da Rádio Funk Antigo Boa noite pro DJ Gag Aí pra Jane Um forte abraço Cheio de paz e harmonia Pra todos vocês E um super boa noite Aí pra nossa querida MC Cacau Cacau Me chamo Cliver Sou aqui da Baixada Santista E eu gostaria de saber Após o término da relação Que você teve aí Com o MC Marcinho Depois do término do relacionamento Que vocês tiveram Eu gostaria de saber Se algum dia Ele chegou em você E te disse Cacau Desde quando você se foi Que vai demais Então Já entendi Então Eu e o Marcinho Temos idas e vindas A primeira vez que eu separei Fiquei sete anos Separada dele Aí eu acho que Teve essa música A princesa A princesa A vovó Que pra mim Foi o qual aconteceu Que eu ouvi esse marquinhos E Fiquei com ele Fiquei com meu filho Marcos André Né Mas agora Depois de 12 anos Praticamente Separado Ele já no cantorão Né Mas eu não sei O cantorão Porque eu tive a ajuda dele O Cacau O Cacau Sobre ele Sobre o relacionamento De vocês Tem muitas perguntas aqui Aí eu vou Eu vou ler Uns pedacinhos aqui E você resume A história de vocês Tá bom O pessoal quer saber Como vocês se conheceram Quanto tempo Afinal Vocês ficaram juntos Né Nessas idas e vindas É muita dúvida Sobre essa ideia Girene Por que vocês terminaram É Se ele compôs música Pra você A gente já sabe Né Que foram muitas Né Então E você Já compôs uma Pra ele Se eu cantei uma Deixa eu ver Se eu cantei Não Se compôs Alguma música Pra ele Compôs sim A resposta Né Resposta é pra ele Por que para aquela música Orgulhosa O seu orgulho Acabou ser Com o cimento Né Aí teve a resposta Aí teve Anjos Olha só A maioria das missas Não foram Composição minha Mas Todas as pessoas Que queriam escrever Pra mim Naquela época Cuidavam pra mim E falavam assim Como Andinho Como Elder Meu irmão Falavam assim Como é que você tá Fiquei ela conversando Comigo E dali Eles sempre Eles captavam Alguma mensagem Dali pra uma música Todas essas músicas Que eu gravei Faz parte da minha vida É uma história De verdade Anjos Assim se foi Do Márcio G Com o Boró A resposta Do meu irmão Que é do seu amor Então são várias músicas Feitam mesmo Para o Márcio Né E assim Conheci o Márcio 94 Né Que eu Participei desse concurso Ele participou Começamos a trabalhar Eu fiquei Minha música Tocou primeiro Que a dele Na época Eu já fazia Muitos shows E ele não Ele abriu o meu show Né Ele veio fazer Sucessos Um ano depois De mim Eu lembro Que ele ficava Muito triste A música dele Não tocava Mas depois Começou a tocar E a gente Começou a fazer shows Juntos Né Então isso foi 94 Ficamos Quase três anos Três anos Namorando Separando Aí voltamos Separando Então Aí eu fiquei Separada Sete anos Depois desses Sete anos Voltamos Com mais três anos Juntos Que eu tive Meu filho E outras coisas Assim que não tem Como falar Né Porque senão Vai ficar gravado Aí É verdade É só um resumo Mas na verdade A minha separação Com o Márcio Mesmo Só tem De 2015 Pra cá Entendeu Na verdade Ele sempre que eu Comecei com meu namorar Ele sempre que eu Estava da minha vida Na verdade Acabou mesmo Em 2015 Ah tá E Porque ele ficava assim Pra lá Pra cá E voltava E voltava Se eu estivesse namorando Ele ficava de mal Né Aí eu sempre ficava Eu sempre tinha que mostrar Pra ele Que eu estava sozinha Então agora eu cansei Diz Já na época de 95 Noventa e alguma coisa Tinha uns jornais locais Lá no meu Era só manchete Só dava a ele Só dava a ele Era Cacó e Maci Depois É ele Estão Diz Cacó e Maci É porque assim É o que eu te falo É Cacó e Maci Eternamente É verdade Cláudia tem a sua vida E Márcio André Nepom Luciano tem a dele Mas Cacó e Maci Não tem como Muito Como acho Que vai ser O casal do funk O casal do funk Romântico Não tem como Apagar Todo mundo que encontra ele Em aeroporto Em show Manda beijo pra mim É Pergunta como estou Pergunta Pelo meu filho As pessoas Muitas pessoas Por mais que ele fale Não acreditam Que ele separou de mim Acho que ele está casado Porque ele não trabalha Aqui mesmo Cacó Muitas pessoas Aqui em São Paulo Hoje as perguntas Fala se vocês estão juntos Ou não Perguntam Verdade É As pessoas É porque os fãs Estão acostumados Com o Cacó e Maci Então eles Muitos É o que eu falo Quem conhece Quem é fã de Cacó E de Maci São nossos fãs De Brasil Todos Temos fãs em Portugal Na França Itália Entendeu Eu sei que a gente tem Moçambuco Lá na Angola E assim Todos são fãs Cacó e Maci E infelizmente Nossos relacionamentos Sofram um pouco Com isso Porque Ninguém Quer saber deles Ah Quem é fulano Quem é fulano Não Se vocês querem saber Manda beijo Para Cacó Manda beijo Para Maci Manda beijo Porque o filho Marcinho Ele dá Que ele só tem um filho Que é o Márcio André Mas eu tenho E a Letícia As pessoas mandam beijo Para Letícia Porque quando eu comecei A cantar Eu já tinha Letícia Então todo mundo Pergunta Como é que está a Letícia É a Letícia É a Letícia famosa No meio do ponto Que as pessoas Tudo querem saber E se você tem um filho E se você casou É porque você tem Você tem os três filhos Mas dele é só o Márcio Né? Só o Márcio Só o Márcio André Como é que pode? E o Márcio é o Cacula É o Cacula Tanto o meu Quanto o dele É Então O pessoal tem dúvida Por isso É Mas assim Eu e Marcinho Não tem como Temos um vínculo Com nossos filhos Até nossos filhos Casados Casados Eu acho Ter a família dele Não adianta Temos que tá sempre Um falando com o outro É correria pra cá Correria pra lá Escola Então Quando as pessoas Vê a gente junto Em futebol Que eu levo muito Futebol Você tem que ver As pessoas pedindo Autorização Marcinho Pra te dar foto comigo É É muito legal Parece até Que eu sou esposa dele Mas então Rola uma amizade Então Entre vocês dois Fora O filho Entre a Cláudia O Márcio Tem uma amizade Entre a Cacula O Márcio Não tem Porque a esposa Do Márcio É muito ciumenta Não deixa ele chegar E serve ele de cacau É mesmo Não deixa ele cantar Com ele de cacau Mas entre a Cláudia O Márcio É um respeito Mas a Cacó E o Márcio Eu acho que A partir do momento Que mexeu no profissionalismo Né Acho que a gente tem que ter Um respeito Com os fães Aqui Aqui É Subiu no palco E a Cacó E o Márcio Deixou no palco E a Cláudia Márcio Cada um De seu relacionamento É verdade Né É O funk antigo É focalizando Ginelli Fofocalizando Então Vamos continuando Nesse assunto Então Já no embalo De relacionamento Né Como é que você Tá hoje Tá casada Namorando Do teu relacionamento Atual Como que é Eu tô bem Tô bem Tô tranquila Tô namorando Um ano e pouquinho Mas já namorei Cinco anos Tô aí Tô tentando Ver se eu acho Um varão Pra me casar Já namora Cinco anos Não Já namorei Cinco anos Agora Eu tô namorando Agora atualmente Um ano e meio Um ano e meio Esse daí É daquele vídeo Que eu vi no Youtube Te pedindo em casamento Isso É É É Então é pra casar É pra casar Ele não gosta muito De rede social não Quando ele gosta De uma coisa Pra ele Pra coxar Porque ele não gosta De rede social Mas tá bom É assim que eu pedi a Deus Um homem que não gostasse De rede social Porque a rede social Traz muito problema Pro casal É muito buchicho É muito buchicho Muita coisa Tem mais perguntas Que bom Que bom Felicidade Felicidade pra vocês Viu Obrigada meu amor Muito obrigada Então vamos lá Mais uma Aqui é o MC Neninho da Paraíba MC Cacau Quando você chegou No baile funk E escutou Toda a massa funkeira Cantando junto com você Assim ó O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Você sentiu o que? E pensou o que na hora? MC Cacau Fique com Deus Felicidade e saúde Pra vocês DJ Diga e Jane Pra todos aí da rádio Fã em Cantigo Sou MC Neninho da Paraíba Valeu É Neninho da Paraíba Ele é fiel aqui Isso Oi MC Neninho da Paraíba Olha um beijo grande Pra toda a galera Todo o funk da Paraíba Olha que chique Tem bastante gente de lá Que pede suas músicas Escuta aqui Nossa mãe Olha que orgulho Paraíba Muito maravilhoso Um beijo grande Pra todos vocês Olha Quando eu cheguei no baile Eu ganhei o concurso Mas eu disse assim Eu era uma papeira Que eu não queria sair do meu baile De jeito nenhum Eu gostava de dançar Eu não queria saber se cantar Eu queria dançar a noite toda Aí O prefeito Que hoje é prefeito Vítor de Caxias Acho que ele é prefeito Ainda hoje Ele tinha um bairro Chamado Vítor de Clube Ele foi me buscar Na época Aí eu vou te pagar Mas eu não queria sair do meu baile De jeito nenhum Ele eu vou te pagar Quando ele falou Eu falei Então tá Você vai me levar Eu vou cantar E vou vir embora pra casa Aí eu fui cantar É aí que eu conheci o Marcinho Eu fui cantar Na cidade No Orião Onde o Marcinho morava Quando eu cheguei lá Eu acho que tinha umas 4 mil 5 mil pessoas Aí o cara falou assim Você Não queria vir Mas eu vou botar Só um pedaço da sua música Pra você ver Como o pessoal gosta Olha Onde ele colocou Que todo mundo Começou a cantar Fazendo um trenzinho Eu falei Gente Eu virei artista É tempo bem Aí você se assustou Muito legal Aí quando eu comecei a cantar Me senti Pessoal me segurando Pra ninguém Segura acima do palco Falei Caraca Eu virei artista Eu não vou trabalhar mais não Já não queria mais trabalhar E foi isso Foi uma coisa muito legal Foi muito bom Foi só cantar Foi só pro funk Que maravilha Foi muito bom Gente Vocês não tem noção Ainda é né Até hoje Eu tô fazendo show Aí eles ficam assim Canta o reto do baile Canta o reto do baile Ô Cacau E ainda hoje Você sente aquele frio na barriga Quando sobe no palco? Sim Tô de barriga Frio na barriga Tô nervosa Eu falo a primeira palavra Aí me passa Aí acabou Aí acabou Vai Vou embora Aí também depois Quando me tirar do palco É complicado Aí nunca sai mais Além de tudo Eu era muito funk Em 95 Eu ficava com o videocassete Pra gravar o programa Na CNT Da Furacão 2000 Siga pra Cacau Tá vendo? E assim Era muito engraçado Que a gente tava tão nervoso Que a gente errava até a música Sabia Mas aí Depois Aí continuava cantando Era muito nervoso Mas que A gente não Nunca fizemos aula de canto Hoje eu fiz Mas naquela época Não tinha isso Todo mundo achando Que era cantora Muito engraçado Né? É E não fazia aula de canto Hoje todo mundo faz A gente que vinha Vai estar no meio da galera Que vinha estar cantando Por isso na época As pessoas tinham A raiva dos MCs E dos franqueiros Porque a pessoa estudava canto Fazia isso Investia isso Não O microfone Só pegava o microfone Fazia um aleto E estourava no Brasil inteiro É É muito legal É maravilhoso Tem mais perguntas? Vamos lá Vamos lá E aí Cacau Tudo bem? Aqui é o DJ João Da Baixada Santista Acho que você não vai lembrar de mim Mas a gente Não só eu Mas a gente aqui da Baixada Santista Lembra muito bem de você Dos seus sucessos E principalmente Com a sua parceria Com o MC Marcinho E a pergunta que fica E aí Cacau Quando vai rolar uma nova parceria Você tem aí De repente em mente Em gravar um novo sucesso Já que talvez Essas músicas Com melodias Estejam voltando O que você pensa Do funk atual E você realmente Quer gravar alguma coisa Ou não? Manda um abração Pra gente aqui Tá Cacau? Valeu Beijão Oi Oi João Um beijo grande Um carinho Um beijo grande Por vocês É um grande nome Da Cacau Santista Da Rádio Leis FM DJ João Ali com DJ João Isso João então Deixa eu responder A sua pergunta Muito obrigado Pelo carinho De todos os anos Tá? Pela sua atenção Então Eu tô gravando O Bobo Escritário Agora Acabei de gravar Tô pensando em gravar Outras músicas Gostaria muito Que o compai Do meu filho Enrique Marcinho Gravasse Ou fizesse Seis meses Abrisse uma agenda Seis meses De Cacau E Marcinho Em Como é que eu vou falar pra você A respeito dos fãs Como muitos fãs Vamos abrir a campanha Aqui no programa Vamos fazer a campanha Vou meter fã na internet Vai Marcinho Vai Eu acho É muito fã De a volta de Cacau Eu gostaria muito De poder presentear Todo mundo com isso Seis meses Cacau Mas isso já é basta E assim E regravar Fazer um DVD Cacau Que não foram feitos E aí Mas Infelizmente Né O Márcio Deixa eu desejar Nessa parte Porque É Ele Pura a esposa Não deixar Né Aí ele não faz Até meu filho Já pediu O meu filho Não grava com a minha mãe Não faz um show Com a minha mãe Todo mundo gosta de vocês Aí ele fala Eu acho que pra cantar Comigo Não tem que plantar Um novo Cada um com seu microfone E canta Vamos plantar o amor Vai ser maravilhoso Nossa Eu acho que Minha maior vontade Mesmo É de De voltar Assim Pelo menos De gravar alguma coisa Uma música Que eu tenho certeza Não adianta ele vir Com o Preta Gil Com o MC Marcele Com o MC Tati Kiss Que não é a mesma coisa De Cacau Não é mesmo Jamais Ele gravou a música Agora nova Com o Preta Gil E eu não escuto a música Eu não sei nem cantar Não toca Porque as pessoas Não tem história Não tem história Pessoa que é história Nós brasileiros Gostamos de história Não é? Aí vamos falar agora Na nossa seleção brasileira Que história linda De Vuda Marques Em Neymar Né? É Existe a Cacau É bacinho Né? Existe a Bela E visione As pessoas As pessoas Gostam de história Até hoje As pessoas Sentem falta Sim Eu vi uns comentários Na internet Assim pesquisando Sobre vocês Né? O pessoal Os fãs Mesmo Eles sentem falta Tem gente lá Que torce ainda Para vocês voltarem Você já viu isso? Verdade Já vi Já vi muito Teve um dia Que ele pediu Que respeitasse a esposa dele Que não tem o que Às vezes Teve um jogador De futebol Né? Que perguntou a ele Na igreja Que ele foi na Barra Se era eu Aí depois Nossa Daquela engordou Aí eu Ai Jesus Não é eu não Gente Meu Deus Eu vou sair Não é eu não Eu sou pequenininha Magrinha Não é eu não As pessoas pensam Que é eu Que eu mudei Que eu engordei E ele pediu Muito respeito Mas eu acho Que tem que respeitar mesmo Cada um respeita O espaço do outro Né? Mas os fãs pedem Mas os fãs pedem Cacau Os fãs pedem Fazer o que? Você não tem culpa E o futuro A Deus pertence Vocês mulheres Deus sabe de todas as coisas Com certeza A gente fala Que dessa água Eu não beberei Gosto que o fãs Sai na cara Eu volto a beber Da desmarro E aí? É verdade Ó De logo aqui Eu quero umas 200 perguntas Que chegou aqui na rádio Acho que Acho que umas 150 Pensavam que vocês Estavam juntos É verdade Teve muita Que a gente separou aqui Que a gente nem vai colocar no ar Porque Assim é óbvio Que faz tanto tempo Que vocês estão separados Mas o pessoal Tem gente que não sabe ainda Acredita? Pensa que vocês estão juntos Mas pode falar Se for fácil Pra mim responder Não tem problema Pode perguntar Se vocês quiserem Tá bom Porque assim Eu hoje Com a cabeça Que eu tenho hoje Ah Cacau De 25 anos atrás Era imatura Era ciumenta Demais Então hoje eu sinto ciúme Eu faço uma carinha Assim Sabe Ainda mais de uma namorada Eu não gosto muito de mulher Ciumenta não E também não é legal É legal porque O ciúme atrapalha muito Então assim Hoje eu fico pensando Mais Em mim Hoje eu tenho que Pensar mais Na minha saúde É A depressão não é legal Entendeu? Você ficar triste Chorando não é legal Entendeu? Vai te fazer uma doença Então assim Porque É Realmente A depressão te traz Uma doença Né? Te traz um coração Magoado Te traz um corpo Então hoje Eu fico minha vida Eu amo meus filhos Amor maior Abaixo do meu Deus É meus filhos E minha família É isso aí Que é o mais importante Tá certa Tudo isso aí É palmas É palmas Palmas pra ela Mais perguntas Vamos lá Alô MC Cacau Aqui quem fala É DJ Maurício PQD Da rádio Imprensa Do funk Do programa Da equipe Funk Rio E da equipe Taurus Disco Funk A minha pergunta É a seguinte Como que acabou O relacionamento Entre você E o Marcinho O que aconteceu? Aí tá vendo Mais uma As perguntas É só assim É muito legal Pode pensar Olha Eu realmente Eu sei Verdadeiramente O que foi Que terminou O relacionamento Com a Cacau Mas o Márcio Dá várias versões Né? Porque Ele dá várias versões Até Uma versão Que eu tava Sendo amante Do Márcio e G Ele colocou E eu falei assim Eu falei assim pra ele O Zinho Eu peguei e falei O Márcio e G O Márcio falou Que eu tava namorando Com você Entendeu? Mas lógico Ele queria Um Como é que eu vou Falar pra você Queria Um Uma desculpa Alguma coisa Isso Mas na verdade Isso veio de Ele fala que foi ciúme Mas eu acho que ciúme Não separa ninguém Na verdade Veio de família Família não Não aceitava Porque o Márcio Foi um namorado Um marido Muito bom Pra esposa Ele sempre tratou Esse homem mesmo Carinhoso Mas às vezes Deveja desejar Por não saber Tomar Atitude Na vida dele Deixar que as pessoas Tomem atitude Então assim Eu creio Que A A Separação De que o Márcio Veio aí De Palpite De pessoas De Da família Que não Era a favor Não sei Com medo De alguma coisa De tanto amor Que ele via Que o Márcio Tinha por mim Acho que com medo De alguma coisa Eu não fui Com mulher O Márcio Sempre Foi muito Fiel Nunca Nunca soube Que Márcio Me traiu Nunca soube Onde ele estava Ele queria Que eu estivesse Lado dele Onde Às vezes Que eu não tinha Show Ele tinha Ele queria Que eu fosse Show com ele Graças a Deus Eu nunca soube De nada O contrário De agora Eu não sendo Mulher dele Eu sei que ele Tá que tá É mesmo Então não foi Falta de amor Amor existia Muito Isso Muito Verdade Muito amor É isso É isso aí mesmo Da música Que você vê É toda essa história Mesmo A convivência Tudo que foi Existido na música Mesmo Era muito carinho Que a minha filha Mais velha Que ela se mostra Eu não acredito Mais no amor Porque Cacau e Marcinho Tá junto Amor verdadeiro É Cacau e Marcinho Hoje ela tem 28 anos Ah que lindo Que lindo Escutar isso da filha Que lindo E aí Dinei Tem mais perguntas Temos Vamos lá Vamos lá Alô galera Do Funk Antigo Aqui é o MC Chate Royal Roberto Cosme Eu gostaria De fazer uma pergunta Para o MC Cacau A respeito De como foi gravar A música Cadê Você Do nosso querido Amado Lulo Santos E como que foi Essa regravação Os artistas Do funk A respeito Do projeto Que foram várias Músicas gravadas Do Lulo Santos Já que ele é Grande fã Do funk Qual o nome dele Qual o nome dele É o Roberto Cosme Como Roberto Cosme Roberto Boa noite É um prazer Também falar com você Olha Vou falar Para você Uma responsabilidade Muito grande Gravar música Do Lulo Santos Eu fui a primeira A gravar A música Eles mandaram Duas músicas Para me escolher As duas músicas Eu acho que tinha Tudo a ver Com o Miriam Com o Marcinho Que a gente não queria Muito fugir Dessa linda Romantismo Então assim Eu escolhi uma Minha filha Escolheu outra Aí a minha filha Escolheu Cadê você Eu escolhi a outra Até que Naldo Acho que gravou Mas as duas Eu tinha gostado E eu achei Essa música Maravilhosa Acho que tem Tudo a ver comigo E gravar música Do Lulo Santos E fazer parte Desse projeto Dele É muito maravilhoso Lógico Que Para passar por ele Meu Deus do céu Eu tive muito medo Outra dupla Que gravou com ele Outra dupla Que gravou com ele Também Foi o Eli Duda Todo mundo gravou Ele gravou Naldo gravou É o Naldo O Eli Duda Já gravou com ele Já gravou Acho que Claudinho Buchecha Eu acho que O projeto Está bem legal Funk Canta Lulu Com os MCs Tem mais perguntas Não Continuando a pergunta dele Ele continuou Perguntando assim Como que você vê Essa onda Das novas MCs Femininas Como que? Como que você vê O que você acha Hoje das MCs Femininas Ah eu gosto Sabe por que? Na minha época Só tinha eu No baile funk Eu chegava Só tinha eu De mulher no camarite E eu ficava No meio dos meninos Parecia até uma moleca Mas É Hoje assim Eu gosto Eu sou muito fã Da Anitta Eu já gostava dela Quando ela Vê da Furacão Que tinha uma música A primeira música dela Eu gostava muito É Hoje eu não me recordo Como é que é a música Eu vou ver o show dela Uma vez só Né Ela só assistiu uma música Mas depois de famosa Assim eu nunca Tive oportunidade Mas eu acho que Eu vou ficar bem nervosa Eu gosto dela Cantando Eu gosto Da Ludmilla Eu sou muito fã Da Sabrina Você não tem noção Pra mim Sabrina Sabrina demais É uma menina Que tinha que estar Assim olha Eu falo que eu sou MC Né Eu sou MC Eu canto comunidade Eu canto Eu canto Eu canto velório Porque eu não gosto Em sério Mas o resto Eu vou cantar lugar Agora A MC Sabrina Ela tem Não que eu não tenha Essa Essa Como é que fala Esse poder De falar em cima também Que eu acho Tudo que ele faz É empresário É o marketing É o divulgador É o Como é que fala O patrocínio Né Todo mundo Que tem um patrocínio Muda tudo Na verdade A amiga não cantava Tanto assim Hoje Ela é maravilhosa Então assim A Sabrina Era pra estar lá Na frente A gente fala isso Direto Muita gente Então a fala Dela Tem um áudio aqui Pera aí Vamos ouvir uma mensagem Já que você tá falando Dessas meninas aí Vamos ver Fala aí galera Que é MC Sabrina E eu quero mandar Um abraço Um beijo Pra essa maravilhosa Mulher guerreira Pioneira MC Cacau Eu te amo muito No programa Love Funk É tudo Ah Bom amor E saudável A Sabrina Ela sabe o quanto Eu amo ela Eu torço muito Por ela Eu tenho certeza Desse Deus Que assim Que toma conta Da minha vida Da sua Né Que Deus não é só meu Ele é de todos É o mesmo Eu tenho certeza Que Deus Ele vai preparar Um testemunho Pra ela Muito lindo Que essa garota Ela vai cantar muito Que ela vai Talentosa demais Arrebentar E ela vai fazer Muito sucesso Ela é maravilhosa Eu amo Eu sou apaixonada Os funkeiros das antigas Apoia a Sabrina demais Apoia demais O talento é É grande demais É o que eu te falei Que a Calma só tem uma E Sabrina só tem uma Entendeu? E a Anitta também Só tem uma Entendeu? Eu vou te falar assim Eu sou fã da Anitta Mas Sabrina É meu amor Meu amor Pode ser Estou falando Só os MCs atuais Estou falando Cacau Tipo Luan Santana Ele sempre vai Vai na base Lá do sertanejo Canta as músicas De raízes Os funk Os funk de hoje em dia Ou alguns MCs Nem sabem Que de onde Que está vindo Né, Jeanette? É, os de agora Não vai no show Não cantam A base do funk O que você acha Acha sobre isso O Cacau Os MCs Não cantam Os funk antigos Não, não, não É que nem canta E nem fala Muitos nem sabem De onde vem Né, Cacau Tipo Luan Santana Ele canta A base A origem Isso E sabe a origem Entendeu? Deixa eu te falar O funk tem uma rivalidade Muito grande Agora eu vou misturar O funk do Rio Com São Paulo Tá bom? Deixa eu te falar Uma coisa Eu dou parabéns Para o funk de São Paulo Porque Nós somos Referentes do funk E não temos a união Que o funk de São Paulo Tá tendo hoje Eu Nossa Eu sou apaixonada Eles são muito unidos Tem um escritório Que todo mundo se dá bem Todo mundo canta música De um do outro E são muito unidos E hoje em dia Aqui no Rio Nenhum MC Nem o próprio Marcinho O pai do meu filho Canta minha música No show Né, não canta Nenhum O MC no Rio Só vai no Instagram Canta música de outro Canta música de outro Do Rio de Janeiro Se você tiver famoso Se você não tiver famoso Ele não canta E por incrível que pareça Anitta vai estar Abrindo essa porta A Anitta Ela é tão maravilhosa Que ela tá colocando A música do Andinho No final do show dela Joga a mão pro alto Joga, joga Olha que garota maravilhosa Então já é bom É bom divulgar isso Eu já não sabia Essa informação É, a gente não sabia O Marcinho não canta Não canta minha música Eu quero te amo Porque eu te amo Ele não canta Não canta Ele fala até Que é complicado Cantar minha música Porque é pra ele Eu até entendo Né Mas assim Eu fico muito triste Porque assim Você vê Que é muito difícil Falar assim ó A MC que é aquela Primeira mulher do funk São poucos que falam Tá Eles veem que a primeira Mulher do funk É a Tati Esquiva Barraco É a primeira mulher do funk A cantar Essas músicas Sonográficas Né E eu sou a primeira mulher A nova levada de 2000 Alguma coisa É Isso é Eu gosto também Adoro a Tati Eu vou no meu aniversário Vou até colocar um Que daqui amanhã Né Eu sou a primeira mulher Do funk em geral E sou a primeira mulher romântica Mas das mulheres Eu sou a primeira Depois da Tati Da Ivone Anecinha Foi todo mundo Mas na minha época Eu sou a primeira de tudo É verdade Primeira de tudo É Foi a primeira do Brasil Né Não tem pra ninguém É Já não é Para completar essa pergunta Tem uma pergunta Tem Tem Peraí Peraí Boa noite Gega Boa noite Jane Meu nome é Aline Moro aqui na Baixada Santista Boa noite Cacau Gostaria de perguntar pra ela É Que eu li um site Que diz que você acha bacana Né Que a Anitta está fazendo Com os outros artistas Ajudando a dar visibilidade A eles A Jojo Toddynho O Nego do Borel A MC Loma E gostaria de saber também Se você acha bacana A respeito desses funkeiros Ter tirado a sigla do MC Do nome deles Né Como por exemplo O outro Né Futuramente Futuramente O programa do Jacaré Vai vir aqui na Baixada Vamos fazer Olha Eu chorei muito Em Recife Foi muito maravilhoso Então Aline Um beijo grande Minha linda No seu coração Realmente assim Eu não te daria nunca O MC Cacau Porque Eu fui conhecida Com o MC Cacau É como eu te falo A Anitta Não era MC Anitta Ela sempre foi chamada Como Anitta Né Eu acho que ela sempre foi chamada Como Anitta Eu não me recordo bem Mas assim Eu admiro ela mais uma vez Ela não quer o sucesso Só pra ela Ela está ajudando as pessoas Ajudando o Júlio Toddynho Ajudando o MC Loma Está ajudando o outro Ela grava com todo mundo Ela Ela não está nem aí Ela quer ajudar Ela quer Ela sabe de onde ela vê Ela não esqueceu a origem dela Então Se ela um dia Passou a necessidade E ela vê que alguém passou E ela hoje está vendo Ela quer que essa pessoa Põe as coisas boas também Então eu sou muito admiradora dela E onde eu vou falar Vou tirar meu chapéu Vou bater palma pra ela Ela merece mesmo Ser a primeira mulher mundialmente A mais lida A menina do Instagram A mais curva Porque ela realmente Ela é autêntica Ela fala o que ela quer Ela faz o que ela quer Ela não tem esse negócio Ah, eu estou aqui Eu não posso Comer o H Ela é do jeito dela É da maneira dela Ela come mesmo Ela faz tudo do jeito Que ela quer mesmo E acabou É verdade Tem mais perguntas, Jane? Temos, temos, temos Muito boa noite Boa noite, Cacau Boa noite pra geral Que está na sintonia Aqui é o MC Rafa Que apresenta o programa Relíquias da Baixada Tudo bem aí? A minha pergunta é a seguinte Cacau, você pensa em regravar Algum clássico aí da antiga Regravar alguma Melody Que foi sucesso Em uma nova roupagem Em uma nova base Em uma coisa mais moderna Conta aí pra gente É isso aí, por favor Beijão Sou seu fã Tamo junto Em panquantigo.com.br Isso É panquidão antiga Sim, sim Eu estou aqui Muito afim mesmo É o que você falou, né? Está esperando o Marcinho, né? É, eu estou muito afim mesmo De regravar uma música Minha Ou de até mesmo Ó, tem uma música do Marcinho Do MC Marcinho Que eu gosto muito Eu queria muito Eu queria muito gravar ela Muito, muito Eu canto o dia inteiro Ela vem de casa Eu estou fazendo as coisas Canta pra gente Canta pra gente Então é assim É Depois eu vou Eu vou tentar lembrar Aí eu até pedi a vocês Vocês tocaram outra Mas eu vou tentar lembrar Porque a gente fica conversando assim Em muitas coisas na mente Tá bom Então assim Eu queria gravar Tanto como uma minha Como uma dele também Da minha voz Que eu acho que ia ficar legal também Ele já não Não dá pra gravar a minha Mas eu acho que eu consigo gravar dele Com certeza É um projeto Que eu já conversei Com as pessoas Que está comigo E que eu gostaria muito Vamos ver, né? Vamos ver se esse ano vai sair Opa, fé em Deus Aí, Rafa Tá respondendo a pergunta Aí, Rafa No prazo direto da rádio aí Tem mais perguntas, Jânia? Ficou emocionado ontem, viu? Porque você entrou na live ontem Depois eu vou até cantar Um pedaço da música, né? Que você me pede logo Lembrei, lembrei, lembrei Lembrou? É, lembrei É assim, ó É um grande amor Lembra que eu te pedi Um grande amor Só que você trocou Botou outra Ah, lembro, lembro É Tchá Tchá Lá 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 Tchá Lá Hoje aprendi A viver E as coisas ruins Que se passaram Eu tento esquecer Momentos difíceis Na vida eu vivi Mas com a ajuda dos amigos Hoje eu venci Tudo mudou Reencontrei 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 alguém Que me faz muito feliz E só quero o meu bem Um grande amor Que me satisfaz Satisfaz O que passou 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 E eu tenho certeza Que não volta mais Eu acho que essa música Eu acho que essa música Eu acho que essa música tem muito a ver Com a minha vida E a música do Marquinhos Eu lembro Eu acho que eu gravaria Ah queremos 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 Por favor Então tá respondido Então Rafa Que música É direto pro Rafa É direto pro Rafa Tem mais perguntas agora? Tem uma aqui De Angra dos Reis Não? De Angra dos Reis É Vamos lá Vamos lá Fala aí galera Aqui é o DJ Jota L Eu sou de Angra dos Reis Rio de Janeiro E desde já Quero desejar a vocês Ouvintes da Rádio Funk Antigo Uma boa noite Uma boa noite também Pra quem tá ouvindo agora A programação Love Funk Uma boa noite Pro casal 10 DJ Giga e Jane Uma boa noite Pra minha esposa Que tá em casa Ouvindo a rádio Uma boa noite Pra nossa rainha do funk MC Cacau MC Cacau As suas músicas São as músicas assim Romântica Bonita Que tem letra Tem conteúdo E bastante sentimento E é baseado nisso aí Que eu quero te fazer uma pergunta As letras das suas músicas Com esse sentimento todo aí Você fez essas letras Pensando no Marcin Diretamente pro Marcin Ou as letras das suas músicas De algumas delas São assim Mera coincidência De você já ter elas E elas serviam assim Como uma base Pra você cantar com o Marcin De referência No sentimento Que havia entre vocês Vou dar um exemplo Porque te amo demais E é demais Essas duas músicas A letra dela Se você ouvir Parece que você fala E fez a música Diretamente pro Marcin Existia esse sentimento Ele mesmo ali Seu por ele Ou foi só Mera coincidência Das músicas Servir como base Assim pra você Cantar com ele Nos palcos E desde já Quero parabenizar você Sucesso E uma boa noite Pra todos Fiquem com Deus Mais uma Que a pergunta dele Foi muito legal É muito importante Deixa eu falar Te amo demais Foi te amo demais Que tu falou É demais Essa música que eu gravei Eu não conheci o Marcin ainda Né Então Foi uma versão também Do MC Neném Não é que É internacional Neném Que votou em português Depois passou a ter Tudo a ver com o Marcin Que eu te falei Todas as minhas músicas Até hoje Quando eu sumo no palco Eu concordo A MC Cacau Apaixonada Pelo MC Marcin Eu não consigo cantar Sem pensar no Marcin Você acredita nisso? Eu penso nele E tudo que vivi Eu penso em tudo E tudo É muito amor A MC Cacau É muito amor Então Eu não consigo Eu subo ali Cantando tudo Então as letras Não foi mera coincidência Não Então as letras Não De verdade As letras foram de verdade Todas feitas por Marcin Algumas Você tem alguma Escrita por você Ou não Cacau? Não entendi Você tem alguma Alguma música Escrita por você? Tem Tem assim Tem a A resposta A resposta A resposta Tem aquela Eu quero O seu amor Tim Plora Agora O seu perdão Eu quero O seu amor Tem a pena Do meu coração Todos Muitas Têm tudo Às vezes E sabe Que eu amo A música Que eu amo De paixão Porque eu amo Demais Ah, essa é linda Eu quero Demais Eu amo Demais Eu amo A música Você não tem noção Todos nós amamos Eu sofria tanto Eu sofria tanto Você não tem noção Disso Ai vai Vamos pra mais uma? Vamos lá O morro do leme O morro do leme Que é chamado De chapéu É Era uma uva Virou um pote De mel O morro do leme Que é chamado De chapéu É Aqui quem tá falando Sou eu mesmo MC Toca da antiga Da ex dupla Toque Marinho E tô passando aqui Pra deixar um super beijo Pra minha amiga MC Cacau Cacau Desejo a você Muito mais sucesso Na sua vida Muita saúde Muita paz E que você continue Por longos e longos anos Nos alegrando Nas noitadas E nos bailes Dessa noite Maravilhosa Do Rio de Janeiro E de todo o Brasil Beijo no seu coração Fico com Deus Fui Um beijo Um beijo grande Muito obrigado Que carinho Ai gente Eu até Eu até Sinto assim Sabe Muito gostoso Falar Falar da nossa vida Falar da nossa história Graças a Deus Eu tenho uma história Amanhã eu fui embora Deus falou assim Ó Vem embora Eu vou deixar uma história Muito bonita E uma linda história Isso que eu ia falar Linda história Mas bem pra frente Bem pra frente Uns 60, 70 anos ainda Ela tá interona Hein Cacau Interona 44 anos Você fez dia 12 de junho Mas inteira Ela tem 20 aninhos Como você falou No dia aqui Do aniversário dela É Porque assim As pessoas que me conhecem Realmente sabem a minha idade Eu hoje Eu vou numa igreja Que eu sempre gostei De ir na igreja Sempre gostei De buscar Sempre gostei De orar Quando eu tô muito chateada Quando eu tô Não tô me sentindo bem Especialmente Eu vou na igreja Eu oro Então eu tenho uma pastorinha Que ela já é bem idosa Ela não sabe Que eu sou Nesse cacau Aí ela me trata Com carinho tão grande Ela fala Ai, a minha amiguinha Ela acha que eu sou nozinha Que eu Né Essa pessoa Aí depois eu vou Até meu estilo Mas menina Você não parece Quando eu Fico Que você tem essa idade Eu tenho também Uma caixa do mercado Aqui, né Eu sempre vou No Carrefour Aí eu tava sem maquiagem Eu não ando com maquiagem O dia inteiro, né Aí Ela falou assim Menina, mas você é tão bonita Aí eu falei Mas eu tô sem maquiagem Sem filhos Ela não Mas a sua beleza É essa mesmo Acabei me tornando amiga dela Aí fui com meus filhos No mercado outro dia E ela Ai, minha amiga linda Eu falei E são meus filhos Ela não, né Não Eu não Que bom, que bom, né Quem não me conhece Pensa que Que eu tenho Me dá 30 anos 20 anos também Me desagerando Você é muito vaidosa Muito vaidosa Você é que eu sei Eu, oi? Você é muito vaidosa Que eu sei, né Tô, tô Adoro pra academia Eu tô com essa dona coluna Tô mesmo Eu tô entendiada Da de cara Eu tô louca Pra voltar a malhar Eu gosto de me cuidar Eu tô muito assim Aí eu adoro Eu nunca me achei feia Eu nunca Ainda mais Olha, meu cabelo Hoje, graças a Deus Eu bebi formol, né Não fica mais adoro Mas na minha adolescência Eu tinha um cabelo Horrível Mas Eu vou falar pra você Eu sempre achei Meu rosto bonito Sempre achei Meu corpo bonito Eu nunca Me coloquei nesse Eu sempre me achei bonita Eu nunca falei assim Ai Vou ficar triste Porque eu sou isso Eu sempre me achei bonita Porque a gente tem que se amar A gente tem que se achar bonita Com certeza Isso aí Isso aí faz Pra você ficar nova Faz você brilhar Faz você Tem que ter autoestima Lá em cima, né Isso aí, entendeu Então minha autoestima É lá em cima mesmo Porque eu faço Eu não me sinto inferior A ninguém Esse rosto que Deus me deu Foi esse cabelo que Deus me deu Foi esse corpo que Deus me deu E eu tô muito satisfeita Eu falo Jesus, muito obrigada Você é maravilhoso Deus é lindo Na nossa vida, né Cacau Deus é lindo Com certeza Cacau E falar em Cacau Por que MC Cacau? É, o Cacau Já veio de infância Do teu nome Ou foi depois que você virou MC? É infância Eu sou baiana Né Então eu sou pequenininha Então metro e cinquenta e um Ai cinquenta e dois Eu acho Meu filho já tá tudo maior do que eu Só a Letícia A gente vai esquecer Menor do que eu Acho que a Letícia é menor A pequena garota A música, tá vendo Ela tá rindo Ela tá rindo É Ela é linda Ela é linda Ela é linda Eu sou apaixonadora Do meu filho Cada um tem uma beleza Diferente, gente Olha Eu falo que ela é minha Minha vida Na minha alma A Letícia é minha alma Né A Letícia é minha alma Engraçada Que teve um negócio No Facebook De falar como é Que seus filhos é E saiu igualzinho Eu coloquei Ah, que lindo A Letícia é minha alma A Lavínia É minha vida Né A Letícia Você é minha alma Lavínia Minha vida O máximo é o meu amor Meu coração Que é lutar Eu do jeito Assim Então é um amor Que você não tem noção Então o ciúme dos três Sou ciumenta Eu tenho ciúme Até dos meus netos Ai meu Deus Mas é ciumenta São quantos netos Eles estão brigando aqui De dizer quem é mais famoso Eu acho que a Letícia é famosa Porque quando eu comecei a cantar A Lavínia fica ali no meio Né A Lavínia é toda assim Ela não gosta muito de aparecer Então ela está no papel dela Então ela está no papel dela mesmo E o Márcio O André é famoso Porque é filho de Cacó e Marcinho Ah E são São três netos É isso? É A Letícia 28 anos Lavínia Que é a minha Pérola Eu falo que ela é a minha Pérola É uma menina doce Que o Marcinho fala assim Gente A Lavínia parece minha filha Ele fala que Tanto que a Lavínia fosse minha filha Ele fala Ele é apaixonado por ela E a Lavínia é um doce E o Márcio André Que é meu amigo Meu marido Eu falo que ele é meu homem Eu falo que ele Ele me protege Ele Ele está aqui Eu estou fazendo entrevista Ele está aqui sentado do meu lado Querendo ouvir Que fofo Aí são Os três netos São de um filho só? São tudo da Letícia A Letícia só faz filho homem Ah é São todos meninos Bem casada Tem o João Pedro De nove anos Tem o Davi De seis anos E tem o Bruno Luca Que é a minha delícia Que eu sou apaixonada Eu amo meus netos Mas esse bebê assim Veio pra acabar com a minha vida Eu estou agarrada demais com ele Ela vai embora Ele só tem quatro meses Eu não quero que ela venha de ele Eu quero que ela desça Ela acaba indo embora pra casa E eu acabo ficando com ele E ele fica aí A vovó babando Eu fico acordada Na noite de sono De uma madeira De um remédio Se estiver com febre Fico babando Que máximo Cada sustinho que ele dá É um cheiro e uma da noite Como a novela fala Que massa Jânia É massa É massa Vamos pra mais um recadinho aqui Vamos Aqui quem fala Douglas Zona Sul de São Paulo Gostaria de fazer uma pergunta Pra MC Cacau E mandar um abraço Para todos os ouvintes Que estão escutando A gente Nessa noite maravilhosa Na rádio Funkantigo .com.br Tamo junto MC Cacau Aqui você fala Quem fala É o Douglas Zona Sul de São Paulo Aqui do Campo Limpo Gostaria de fazer uma Gostaria de fazer uma pergunta Pra você Se você teve Alguma decepção No mundo funk E gostaria que você Cantasse a música Te amo demais Valeu galera Tamo junto DJ Giga Um forte abraço Meu irmão Tamo junto Gostou dessa música? Eu botei aqui no vagalão Ela vai te ver Pra mim Lógico Lógico Eu não vou errar Porque a música Eu gosto muito Mas Eu botei aqui Um beijo Um beijo grande Pro seu coração Decepciona A gente tem na vida Mesmo no amor Mesmo com parentes Com amigos E no meio do funk Eu tive muitas Porque Quando você Tá assinando No meio da rádio Todo mundo é seu amigo Quando você Deixa de ser Muitos viram as costas Pra você Se fosse Essas épocas Eu ia ter depressão Fico muito triste MC Goró Se matou Porque Teve depressão Porque eu não tava Tocando música na rádio Outros também Ficaram depressivos Mas eu Graças a Deus Quando eu tenho Meus filhos patriarmos Eu não tive tempo De fazer depressão Por isso Mas decepções DJs Produtores Rádios Várias 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 Mas quando eu chego Ui tudo bem Quando vê que eu chego Vou fazer entrevista Que todo mundo Faz a música Aí trata bem Você não tem ação Mas eu sei Que não são pessoas Verdadeiras Entendeu? Então eu vou cantar um pouco Um pedaço da música É isso Se vocês quiserem Colocar e eu cantar Por cima O que vocês acham? Pode ser Eu te amo demais Pode ser Pode botar Oi O Genele Oi Você tem alguma pergunta? Você tem uma pergunta Particular pra fazer? Se eu tenho Ah na verdade Eu tenho muitas Né? Pera aí Enquanto isso Vocês vão procurando Aí ele vai falando Que aí eu vou cantar Por cima Né? Não vai ser um ao vivo Mas aí vocês deixam Bem baixinho Pra minha voz Aparecer Olha lá Tá bom lá então Ai pode cantar Cacau Ai querido Vou até botar outro fone Coloca Sei que tudo terminou E pra você tudo passou Mas antes para mim Não é bem assim Hoje tudo tem razão Pra lembrar nossa paixão Momentos tão bons Que passamos a nós Porque te amo demais Te quero demais Sem você meu amor Não sei mais quem eu sou Porque te amo demais Te quero demais Nunca sei que entender Como foi se perder Sei que o amor Ainda não acabou Mas não vai ter fim Pelo menos pra mim E é a volta da paixão Que faz bater meu coração Momentos tão bons Que se tornou solidão Vamos lá já Canta bem Jânia Porque te amo demais Porque te amo demais Te quero demais Sem você meu amor Não sei mais quem eu sou Porque te amo demais Que quero demais Não sei quem eu sou Porque hoje Eu vou estar com você Tá vendo aí Douglas Olha que honra A música é muito grande Mas assim Gente é muito gostosa É linda 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 Obrigada Cacau É uma das mais pedidas Aqui na rádio né Janela É Cacau Aqui na nossa Programação A gente tem que tocar Todo dia Marcinho e Cacau Não tem jeito Eu não toco a música sua aqui Olha eu estou pensando Seriamente em regravar Essa música Que ela tem um Como é que eu vou te falar Um refrão muito legal Sabia Tem Muita gente gosta Eu vou aqui Nas comunidades Aqui do Rio de Janeiro E eles pedem Muito Cacau Você acredita Mas com a nova roupagem Vai vir essa música Eu quero fazer Com uma roupagem Mais doçante O que vocês acham Top demais Top Ai que linda Grava mesmo Conta aqui pra gente Se tiver alguém Pra produzir Eu acho que eu vou Dar um voo Até São Paulo Baixada Santista Não nos achando Mas Baixada Santista Tem grandes produtores É verdade Então deixa Deixa aí Vê aí quem quer produzir Quem quer ter Previlégios De reproduzir Essa música Nossa Que honra Amanhã mesmo Já dou a resposta Amanhã Vamos deixar Um hashtag Quem quer produzir Reproduzir Eu te amo demais Pra botar pra tocar Tem mais perguntas Vamos lá Vamos lá Que tá acabando o tempo Vamos lá Boa noite a todos aí Alô Giga Toda a família Fã que é antigo Eu sou aqui O Emerson DJ Supersonic Pipo Zagota Já toquei em várias equipes E acompanho a amiga MC Cacau Desde o começo Da carreira E já fez muito baile Comigo Em vários locais Do Rio São Gonçalo E queria fazer uma pergunta Uma pergunta Que são duas No caso Se ela lembra Qual foi Se teve algum baile Que ela foi fazer E deu aquela travada No início E se algum baile Sempre tem um Que marcou A sua carreira Sucesso amiga Tamo junto Funkantigo .com.br Vamos que vamos Tá em casa Aqui você tá em casa É Olha Giga DJ Giga e Johnny Muito sucesso Pra vocês Vocês são maravilhosos Um casal lindo Que eu vi a foto de vocês Ah Obrigado Obrigado Muito amor Eu vi que você Você emocionou Muito dia dos namorados Muito amor Muita felicidade Deus abençoe Muito a vida de vocês Tá bom Amém Obrigado O Emerson Dizem Com certeza Devo conhecer De nome Assim Como ele falou Que tocou na Peoples Na Gota Com certeza Eu conheço Eu conheci de muito Bairro com eles É um dinossauro Do funk Da Peoples Isso é Olha Eu falo pra vocês Que quando tem um dia Do DJ Quem merece Parabéns São os DJs As antigas Sabe por quê Não tocava Ipad Não tocava E drive Isso Tocava em vinil Bateria Então esse Nerece os parabéns Entendeu Então assim Eu sou Não adianta Eu sou muito realista Passou a ampliar Naquele velho mix Da Gêminis Olha O melhor bairro O bairro que marcou Minha vida Eu chorei Do começo ao fim É E assim Que teve José de Camargo Luciano Eles titão De Chororó Ele Mar Santos Copacabona Beach Eu E aí Foi em Niterói Consta Consta Niterói 50 mil pessoas Só Todo mundo cantando Eu digo não Tenho outro amor Que está me dando Maior valor Imagina No meio dessas Dessas esferas Da música brasileira Né Popular brasileira Um fã que entra Eu com apenas 19 anos Pra 20 Cantando essa música E 50 mil pessoas Batendo palmas Cantando Gente Eu parei Eu trazei ali Eu estou chorada Eu chorava É muita emoção Chorada Muita emoção Porque Ele Mar Santos Entrou no meu camarim E falou assim Se você está aqui É porque você é merecedora disso Imagina Ele Mar Santos Falar isso Muitos dois Podem saber Quem é Ele Mar Santos Ele Mar Santos Foi aquele Que vendeu tudo Da sua casa Fez um show No Canecão Pra bancar A carreira dele E fez sucesso Aí o mundo todo Simplesmente ele Simplesmente Conhecido No Brasil inteiro É Bem merecida Você merece Viu Vamos lá Vamos lá Pra mais uma Te quero Vamos lá Opa Beleza Olá MC Cacau Linda Maravilhosa Quem fala MC Fumaça O Correta Louco Cantor de funk Há 18 anos Super fã seu Antes de tudo Muito obrigado Por você fazer Do movimento funk Ser o que é hoje Entendeu Muito obrigado Por ter muitas canções Suas Que eu cantei Pra alguns relacionamentos Dos romances meus Mas vamos lá Deixa eu fazer a pergunta Cacau Ao seu ponto de vista De como está o funk hoje De como era antigamente O que você acha O que mudou O que piorou E o que pode melhorar Um abraço Do MC Fumaça O Poeta Louco Da Baixada Santista Oi Fumaça Da Baixada Santista Beijo grande Muito importante Sua pergunta O funk Pra mim é muito importante O funk Que fez muita gente casar Muitos casamentos felizes Muitos filhos Com muito amor no coração A Heloísa é um fruto desse A Heloísa é um fruto desse Isso mesmo Roda de amigos Roda de amigos Isso O funk de hoje Tem Esplandiu o Brasil Mais ainda Mundo Internacionalmente Mas uma coisa Que me deixa triste Então Não me desprezando Que eu curto tudo Hoje não ouço tanto Mas curto Eu acho que na minha época As meninas Nós mulheres Tínhamos mais valores Os homens Não diminuíam Tanto a gente Hoje eu escuto Muito assim Vamos sair Vamos pra noitada Porque elas se trocam Com combo de cerveja Com combo de bebida As crianças Dançam Infelizmente Hoje temos Muito estrufo Muito De negócio Porque as danças São muito sensuais Eu não acho legal Se eu tivesse Uma filha hoje Com 3, 4, 5 anos Dançando Da maneira Que todo mundo dança Eu não deixaria Porque depois Acontece alguma coisa Aí fala assim Uma menina Sabe revolar Daquele jeito Como é que fica A cabeça do pedóculo É verdade É por isso que a gente Se preocupa A gente fala muito Isso aqui Hoje então Eu já respondi duas O funk hoje em dia O que me traz Mais tristeza É nessa parte Fazendo muita música De sensualidade De muitos palavrões Eu acho que não Precisamos disso Ainda bem Que tem a Anitta aí Colocando várias músicas Com letras legais É É isso aí É o que a gente fala Aqui direto Aqui a gente faz Uma programação Para a família Por isso que a gente Quer mostrar esse funk Que muita gente Não conhece Você acredita Que tem lugar Que eu vou Igual uma vez Bem quando a gente Começou o programa aqui Eu estava no salão De beleza E a moça É minha amiga Aí ela disse Nossa Jane Eu vi no Facebook Você está fazendo Um programa de funk Me olhou assim Com uma cara Triste Tipo olhar para mim E falar Nossa a Jane Falar de funk Aí eu peguei E comecei a mostrar Para ela as músicas Mostrei a live direitinho Ela ficou apaixonada Pelo funk da antiga Você não tem noção Então tem gente Daqui ainda Que não conhece Entendeu Não conhece Então já tem Esse preconceito Do funk de hoje Que é de falar palavrão De muitas coisas De droga Da criança rebolar a bunda Então os pais Não querem que os filhos Escutem E quando ela ouviu Quando ela ouviu A nossa live Ela ficou apaixonada Ela falou que sim Que não imaginava Que o funk vinha daí A base do funk de São Paulo É daquele bonde Do Tigrão E diante para cá Em São Paulo A base de São Paulo É essa Não tem essa base Do funk de 94 95 Não tem essa base Eu acho lindo O funk de São Paulo Você vê pelo livrinho Pelo Eu amo O que é que é o Rita Entendeu As letras E essas legais E assim Eu tenho minha filha De 18 anos A Letícia nunca foi De dançar mesmo A Letícia Meus filhos Graças a Deus A Lavínia Eu posso contar No dedo Quantas vezes Ela foi uma noitada Quantas vezes Ela dançou Não é nem dançar Ninguém de casa Não dá mais lugar Ela tem todos os direitos De dançar Mas eu acho que nem ela Mesma se sente tão bem Dançar nessas músicas Porque aqui Eu criei meus filhos Não para se mostrar Entendeu Eu não fui criada assim Para se mostrar Para fazer Sensualidade Para insinuar Para ninguém Entendeu E hoje O mundo está pior Com muita tristeza Essas meninas aí Sumindo Aparecendo morto Eu fico muito triste Entendeu Meus filhos nunca Hoje a comunidade Eu deixei que as meninas Estão tudo na rua De madrugada Dançando Sensualizando Se drogando Na minha época Sempre foi para a comunidade Não tinha isso Não tinha né Tudo sempre existiu Mas ninguém nunca Se exibiu tanto Igual agora Eu acho que tinha que Pegar mais leve Tinha que Eu acho que Os DJs Os donos de rádio Tinha que Fazer uma reciclagem Nas músicas Não vamos tocar Músicas de qualidade Porque sabe Que o funk É discriminado Estamos Atravessando barreiras Porque realmente A Anitta está levando Esse funk para fora Porque se não fosse isso É daí para pior Tinha que gravar Mais melody Voltar a gravar Mais melody Falou tudo É verdade Músculas Músculas de consciência De realidade Da comunidade Do que passa Muitas famílias Passam necessidade Passam Sofrimentos Entendeu Mas é que O Manuteco Falou quarta-feira Passada Na entrevista É que o mercado Não quer isso O mercado Quer a pornografia É a pornografia A pornografia está vendendo mais É o que vende mais É o que importa Para eles Felizmente é isso Só que eles esquecem Que eles podem ter filhas Podem ter filhos Filho ou homem Filho ou homem Ou você Quando não é trabalhador Vai para o tráfico Ou vai roubar A filha mulher Ou vai para a prostituição Ou se droga Ou se não É tudo de ruim Entendeu Eles esquecem disso Que eles podem ser pai e mãe É verdade Infelizmente Graças a Deus Aqui em casa Deus tem feito morada Na minha família Que bênção Graças a Deus Acaba Sem mistura Janelle Tem mais áudio Vamos para Está acabando Está acabando Se não Não tem como Eu MC Cebolinha Manda um abraço Para MC Cacau Um abraço MC Cacau Que Deus te abençoe Ilumine o seu caminho Sucesso para você Um beijão Do MC Cebolinha Rap para tudo Da dupla Azul e Cebolinha Sucesso para você Lembra dessa aqui Eu amo você Por que eu amo você Essa é show Olha o MC Cacau Rádio Fonte Antigo Só aí A relíquia da relíquia Um abraço Meu amor Que Deus abençoe Beijão Oi Cebolinha Tô tentando me lembrar de você Lógico Com certeza Minha época Faz parte da minha trajetória Dê seu coração Essa música É muito especial É a primeira música Que eu entro cantando Não tem como nem colocar Nem quero seu amor Na frente dela É a primeira música Logo de entrada É porque te amo Cebolinha Tá lá no sul Tá no sul Cebolinha Mentira Tá bem longe Tá longe Mas você tá Vem com uma nova música Vamos ver se eu consigo trazer Para Baixada Santista Para estar gravando Um melody top Porque tem uma voz Que pelo amor É É canta demais Ele o rapaz canta demais Tá merecendo oportunidade E o Azul virou pastor Né Cacau O Azul Eu não sei Eu sei que o Pichote Da conta do rap É pastor O Té O Bumum Buzunga É pastor Pastor Melvi É Melvi Isso E poucas pessoas sabem Cacau Esse dia até Foi uma surpresa No grupo Da gente aqui da rádio Tem mais de 200 ouvintes Lá no grupo Da história do Quinho Que tinha falecido Ninguém sabia disso Você sabe algo Dessa época ou não? O MC Quinto Não sabia também Não? Não Então Acho que Depressão também se matou Foi algo assim Parecido assim Viu? Viu? Olha só O funk Ele traz muitas coisas boas Mas o funk Ele Quando a pessoa Não tem Não tem Jesus No coração A pessoa tem que Se preparar Uma vez Eu escutei A mãe da Vanessinha Pikachu Você lembra? Não tem dito Você lembra da Vanessinha Pikachu? Sim, lembro Então Uma vez eu fui na casa dela Ela tava Bem na mídia A mãe dela Ela falou assim Olha Você tá fazendo sucesso A mãe dela é da igreja Mas de que isso acabar Eu não quero ninguém Aqui com depressão Parecendo que a mãe dela Tava prevendo aquilo Graças a Deus Ela hoje não faz show Não vive de show Ela hoje é professora De educação física Acho que é personal E assim Tô uma cabeça muito boa Mas muitas meninas Ficam depressivas Graças a Deus Minha depressão Não foi por causa de dinheiro Não foi por O funk Do palavrão Ficou na frente E o melody caiu Eu sempre fiz show Sempre Sempre teve essas Altas e baixas Mas eu sempre cantei Sempre fui trabalhar Eu já trabalhei Entregando papel na rua Se nem nesse cacau Eu já trabalhei Entregando papel de mercado Cabeleleira Eu tenho um curso completo Cabeleleira Mas sempre cantava Eu sempre me rejava Entendeu? Então assim Muitos se matam Mas aí são pessoas vazias Vazias sabe de que? De Deus Você não precisa botar saião Você não precisa Tá com a brinda Debaixo do braço Pra saber que Deus Ele preenche Entendeu? Aí você tem uma família Você tem Não Eu tenho que formar uma Eu tenho o Márcio André Eu tenho meus netos Eu preciso fazer isso Então isso É além da depressão É isso aí Na época Era muito jovem Carente Não conhecia a fama Conhece Aí vem É derrepentina Como o Marco Com o Goró mesmo A gente até colocou No nosso site lá Foi Infelizmente Quando chegou No ponto que chegou Aí ele se matou É Meu Deus Ó Pra finalizar O Chave de Ouro Tem uma mensagem Aqui de uma grande pessoa É grande pessoa Jânia? É um pouquinho Meu amorzinho A Heloísa É um pouquinho Um pouquinho Pra fechar Pra fechar Que já passou da hora Já Então vamos escutar Tá ótimo Gente, Miss Cacau Quem fala aqui É a Heloísa A princesinha da rádio Aquela que gosta muito Das suas músicas E hoje eu queria Falar daquele dia Eu fiquei muito feliz Muito emocionada Naquele dia E eu tô muito animada Pra você Pra me ouvir as suas Falar com você Então Eu queria Se desse Pra você Cantar um pouquinho Do pedacinho Do Te amo demais A música Por favor Conte pra mim Porque eu adoro Beijo Beijinho Tchau Tô escutando Tchau Tá escutando Jânia A Heloísa tá aí? Não Esse foi um áudio Que ela mandou aqui Pra gente Gente É muito gostosa Né? É lindo É muito fofo Eu falei Meu Deus Eu tenho que conhecer Heloísa Eu preciso conhecer Heloísa Porque eu sou apaixonada Por Heloísa Na internet Foi comentado Esse vídeo Anjanelli Foi comentado Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Apaixonado Nossa É muito gostosa Gente Eu mandei O Marcinho também Viu que de Meu irmão Pra mostrar pra ele Heloísa Eu sou muito Apaixonada Por você Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Por me amar Por amar Ouvir eu cantar Por amar Minhas músicas Eu já estou apaixonada Minha família já gosta de você Eu agora Eu quero Eu tomara que eu realizo Do meu sonho De te conhecer De te dar um peixe De te dar um agarro Cacau Pra quem acompanha Aqui a nossa programação Sabe que ela é Ó Bate cartão aqui Carteirinha E todos os dias Ela pede as suas músicas E continua Ouvindo minhas músicas Tá bom Um beijo Coração Ela fica pesquisando No Youtube Suas músicas É Tentando aprender As que não sabe É muito linda Ela Muito linda Aí eu falo Continua nessa mente Vai ouvindo MC Cacau Até você chegar Uns 20 25 anos É Então Heloísa Fala pra suas amiguinhas Me seguir no Instagram Arroba MC Cacau RJ E lá no meu Facebook Grava um vídeo Pra me botar lá Que eu vou botar No meu Facebook Tá bom Um beijo grande Seja uma menina Ouvir 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 Estudiosa Escurte Minhas músicas De valores E te coloque O valor Que você merece Tá bom O valor Que você merece Porque eu te amo Demais Pra minha amiga Heloísa Tá bom Te quero demais Sem você Meu amor Não sei mais Quem eu sou Porque te amo Demais Te quero demais Não consigo entender Como hoje Tá bom Mas infelizmente Não vai dar Pra passar Todas Vai ficar cansativo Demais Pra você Então a gente Só tem a agradecer Esse tempo Que você tirou Pra conversar Com seus fãs Com a gente Olha Valeu mesmo Deus te abençoe Abençoe você Sua família E seja essa pessoa Maravilhosa Assim pra sempre Web rádio É tipo uma formiguinha Ela chega nos cantos Brasil inteiro Até na Itália Nós estamos chegando Agora E também Está no Pela 93,5 Na Praia Show Aqui na Baixa do Santista É isso aí Valeu Cacau Obrigadão mesmo Viu Obrigada Meu amor Beijo grande Maravilhoso Beijo pra toda a galera Aqui do vídeo Beijo seu recado Pra todos os fãs Todos os fãs Maravilhoso Foi muito bom Estar com vocês Tá bom Beijo grande Deixa seus contatos Cacau Oi Deixa seus contatos Então Meu contato pra show É 021-990-700-395 021-990-700-395 Esse que vocês vão me virando Tá bom Seguir as redes sociais Minha rede social é Arroba MCCACAURJ Instagram Me segue lá Deixa um recadinho Minha página é É MCCACAU Meu Facebook é Cláudia Mendes do Santos Ah isso aí Amei Cacau Amei 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 Repete o telefone A CACAU É vamos repetir É 021-990-700-395 E vamos fazer a campanha Aqui na rádio MCCACAU MCCACAU E Marcinho Vão voltar A cantar juntos Ai Genera Ai Genera Eu tô enrolando a Genera 15 anos pra casar Eu acho que o seu grande nome Pra cantar no nosso casamento Que honra Tá bom Muito obrigada Meu amor Obrigada Fica com Deus Fica com Deus Tchau 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 Essa grande entrevista Aqui na rádio Fogativo.com.br Uau Foi bom demais Bom demais Gente Isso é uma pessoa humilde Né Genera É Tá vendo aí Nossa Foi maravilhoso Cacau Já percebeu Quando acaba a entrevista Eu me solto mais Tô vendo Sobra tudo pra mim Já percebeu isso Genera Agora toma conta Minha parte eu já fiz Não Infelizmente chega aqui O FUNO Ó Pra quem não gosta Nossa programação É de segunda a quinta-feira A partir Das 19 horas Casar Love Funk Aqui de segunda a quinta-feira Com você hein É isso aí No www.funkantigo.com.br E Genera Vamos fazer o que? Vamos agradecer A todos os ouvintes Ficaram aí 17 horas Ligadinho aí Esperando a rainha Aí do Melody Né Deu essa entrevista Maravilhosa pra gente Pessoal Infelizmente Chegou muita mensagem Aqui pra mim No grupo Eu não consegui responder Mas agora Finalizando o programa A gente vai conversar Com o pessoal Né É isso aí Porque infelizmente Foi a semana inteira A gente pediu Manda seu alô Né Genera É Chegou muita coisa Só que tem bastante coisa Chegou agora também Não deu pra gente responder Mas vamos conversar É o funkantigo E tem alguns nomes Para futuramente Entrevista aqui na rádio Vamos fazer A partir de hoje Diga A gente dá três nomes E os ouvintes escolhem Quem vai ser entrevistado Boa, boa 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 Vamos jogar Bate a foto Bate a foto Ó Presta atenção Então para a semana Vai ser uma vez por mês Né Genera Isso Agora vai ser uma vez por mês Então para o mês que vem Nessa mesma data Tem MC Dandara Sim MC Dandara Já tá confirmado Ah Dandara Então Dandara tá fora Sim Então Dandara Já tá certo A Dandara já tá confirmada Então Ela não tem que voltar não Porque já confirmou Com a gente já Então vai ficar MC Galo É Márcio G É E eles A dupla Marcelo e Padilha Ah Então quer dizer que vai ter votação Agora aqui no programa Love Funk Eu vou fazer uma fotinha Eu vou fazer um fly Você escolhe Ó Márcio G MC Galo Ou Marcelo e Padilha Ou você pode dar seu nome também aí Né Genera Pode ajudar a gente Dar opinião gente Ah que ouvinte que manda Gente A única pessoa Acho que não tem como A gente entrevistar Eu vou falar Vou abrir o jogo aqui É o mascote É o mascote Infelizmente Poucas conversas com ele Sabe o que? Porque ele vai vir pessoalmente Aqui nos estúdios Olha É a nossa rádio Funk antigo Genera Oi Você queria ouvir alguma música Genera Se eu queria ouvir alguma música Você manda Na minha programação Eu vou estar com até 10 e meia Para compensar Né Genera Hã? É nove trânsito Genera Até nove e meia Quer dizer Ah bom Até nove e meia Genera Ah tá bom Passamos do horário Né Mas foi por uma boa razão Né É amor Você quer pedir alguma música? Hoje é o dia dela Hoje é o dia de Marcinho e Cacau Não Eu ia pedir Você pediu alguma música Ela falou tanto Claudinho Buchecha Quer pedir alguma música Claudinho Buchecha Claudinho Buchecha Sabrina também Ela falou Quer pedir alguma música Do Claudinho Buchecha Calma aí amor Eu anotei aqui As músicas que ela falou Para a gente passar Não durmo no ponto Vamos lá Do Claudinho Buchecha Pode ser Conquista Conquista amor É Sério Então eu vou tocar Conquista Para você Você não pede Você manda aqui na web rádio Programa Love Funk Romandinho É Funk antigo, mané Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um querido Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um querido E mesmo ao passar do tempo Eu hei de ver Você junto a mim Nada se compara Esse prazer A de Enfim Vou gozar Delirar Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Oh yes Oh yes Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica Cabrinho Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica Cabrinho Tududu 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 Yeah, yeah, yeah Na, na Na, 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 na Sabe Tududu Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Tudududu Claudinho e bochecha Claudinho e bochecha Claudinho e bochecha Aqui na rádio Gente, a entrevista Tá repicutindo bem pra caramba Na internet, né, Jani? Ei, Jani M Cadê você, meu amor? Calma, calma Calma, tô chegando Tô chegando Oi Cheguei Tamo fazendo barulho, gente Nos quatro cantos do Brasil E do mundo, hein? Graças a Deus Mostrando funk de verdade Pra quem não conhece É, amor Tem algumas perguntas Que fizeram no grupo Mas foi respondida, assim Sim, algumas foram respondidas Não todas, assim Tipo, não diretamente da pergunta Mas O contexto da entrevista Foi tão boa Né, Janelle? E ela respondeu tudinho Que maravilhosa A gente pode fazer depois Um bate-bola de novo Com a Cacau, né, Janelle? Ah, eu amei Agora pra gente voltar à live A gente vai fazer de novo Eu vou convidá-la de novo Eu tenho certeza que ela vai aceitar Gente, tu percebeu? É O amor tá ali ainda dentro O amor O amor Que ama demais Todos os ouvintes da rádio Hein, Janelle? Oi Tô respondendo meus ouvintes Continua aí Continua Tô falando com vocês aqui, gente Tô falando Desculpa aí Quem não deu pra responder Todas as perguntas, hein, gente? Pelo amor de Deus Não fiquem tristes com a gente Mas é que veio muita coisa Então vai ficar aí no ar Mas Mas o G MC Galo Ou Marcelo e Padilho Só pra você escolher Vamos fazer enquete Daqui a pouco O teu programa Relíquias Tá baixado, hein? Sério? Sério? O Rafa tá tão empolgado O Rafa se empolgou, Janelle Poxa, ganhou uma música ao vivo Aí da MC Cacau pra ele Ah, é, né, Janelle? Foi Ela cantou pra ele Ah, e também parou o Douglas Meu amigo também Veja, mandou até colocar a música de fundo E cantou Você viu? Fala, Sígio, né? Já tá me dando bronca, marido Poxa, marido Me lembra a passar do tempo Ele ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A ver É fim Vou gozar Ele irá Se com você sonhar Vou pisar Esse amor que não se acabará Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e quero tanto Eu te amo, meu amor, eu te amo I love you, baby Eita, nós tem muito casal apaixonado já aqui nesse programa Tem? Tudo culpa dela Ela falou tanto dessa música que foi a primeira música dela Vamos lá, então, ouvir agora, Ginev? Vamos escutar Rapps by Eu conheci os DJs do Rio que gostam de sacudir Tem cabide, tem Flavinho, meteoro, tem também O bonde do velhinho não dá mole pra ninguém O DJ Rafael, o Astu e Magal O bonde é sinistro no comando do Duval O baile é maneiro, é muito legal Fechando com a pipos vem a MC Tagal O baile é maneiro, é muito legal Se eu não curtir a pipos, eu começo a passar mal Pra galera do Rio, vou dizer bem na moral Eu deixo um forte abraço pra Rocinha e Vidigal O Morro da Mineira e Chacara do Céu Morro da Fazendinha, Vila que nem de Corel Formiga, Previdência e a de Ver também Gota Nova, Brasília, Pantanal, Morro do Gen O baile é maneiro, é muito legal Fechando com a pipos vem a MC Tagal O baile é maneiro, é muito legal Se eu não curtir a pipos, eu começo a passar mal O baile é maneiro, é muito legal Fechando com a pipos vem a MC Tagal O baile é maneiro, é muito legal Se eu não curtir a pipos, eu começo a passar mal Programa Logo Fácil Uma notícia Liberta DJ, o meu amor Não fique mais, agora quer Ser mulher, porque eu te dei muito valor Reconhece agora a dor O amor que eu sinto Às vezes tão bonito, chego até me intencionar Por você, admito que eu Eu não ganho no grito, dá de vez para acabar Jorando, é tão linda Às vezes me esqueço como é que você sorri Por causa de mentira Talvez seja difícil da gente se retrasir No dia que eu vá Não dá dificuldades, que é difícil de entender Não tem mais, vai acontecer, eu sei Mas eu não entrei a banca de vida Até você Oh, oh, oh Por causa de você Amor Oh, oh, oh Por causa de você Se eu te dizer que vou embora Você não vai entender Então prefiro dar um fora Qualquer dia sem te viver Vou por causa de você Vou por causa Brincar em macarrão O nada me importa Eu só peço, 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 peço em você O nada me importa Não consigo se esquecer Perdi em você agora O que posso fazer pra ter Você Passou, passou Passou, eu lhe posso focar Perdi em você agora Pra quando Eu sempre De nada O que eu tenho é que eu só peço em você Vê se você volta Não consigo te esquecer Eu faço Passou o dia inteiro Esperando pra gente Tudo o que tenho nessa vida Eu quero seu amor Te imploro agora o seu perdão Eu quero o seu amor Tenha pena do meu coração Eu não sei por que você me trata assim Diz pra todo mundo que não quer saber de mim Estou sofrendo tanto Que eu não sei nem mais o que fazer Minha vida é um sofrimento Desde quando eu perdi você Por isso estou aqui para redimir Esquece o que eu fiz e volta pra mim Eu quero o seu amor Te imploro agora o seu perdão Eu quero o seu amor Tenha pena do meu coração Eu não sei por que você me trata assim Diz pra todo mundo que não quer saber de mim Todos nessa vida Tenho um destino escrito pra passar E a vida é tanto tempo Que existe o meu destino Porque eu nasci só pra te amar Me desculpe porque estou falando assim Porque sei que você não vai voltar pra mim Morto e foi Minha princesa tanto tempo se passou Até pensava que acabou nosso amor Nas notícias eu lembrava de você E hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu vi Meu coração me jatudir Meu coração me jatudir Meu coração me jatudir É muito entido Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esquece o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esquece o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Olha meu amor Como eu sofri Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedia para Deus Pra você voltar Mas você não voltou E o tempo se passou Hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esquece o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esquece o que passou Vem pra cá Deixa eu te amar Olha meu amor Como eu sofri Queria ter você Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedia para Deus Pra você voltar Mas você não voltou E o tempo se passou E o tempo se passou Hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero seu amor Respondendo tudinho Respondendo tudinho pra gente Estou em choque ainda É muita emoção Foi maravilhoso Maravilhoso Mais uma vez Peço desculpa Pra quem não conseguiu Passar o áudio aqui Ou ler a pergunta Que fizeram pra ela Mas ela falou tanta coisa Que eu acho que Respondeu um pedacinho Pra cada um Obrigada mesmo Eu vou falar o nome De algumas pessoas Algumas Porque de todo mundo Eu não consegui anotar Muito obrigada Amanhã O casal of fã Que está aqui de novo Já vai passar esse abalo Não é amor? Estamos abalados ainda Pessoa nota 10 Essa maravilhosa Como é bom conhecer gente assim Então obrigada aí Danilo Correia A esposa dele é a Darlene O Emerson da Pips O DJ Fábio O Naldo Félix O Jorge O MCNB A esposa dele é a Aniele O Maicon Família Mela Erasmo Joelme Eloísa Recebeu homenagem Aí a Eloísa Meu Deus Eu imagino a carinha dela Sentada assim Escutando tudo que a MC Kaka falou pra ela Imagina só O Jefinho A Marcela Marcela e família Que está escutando também A Ana A Nani Fabiano O Tassiano Silva O Rafa O DJ Bertinho Cliver e Aline O Pastor Fábio O Carlos O Márcio Quem mais amor? Tassiano da Silva Sim já falei O Leandro Oliveira O Eduardo Barbosa O Eduardo Barbosa Mais quem? Quem gente? Mais quem? Muita gente Muita gente Obrigada gente Obrigada mesmo Obrigado pelo carinho Obrigado por estar escutando a gente aqui O pessoal tem A gente tem os ouvintes fixos Segunda a quinta-feira Tem os que gostam da entrevista Bastante O pessoal que ajudou a gente nessa entrevista Porque a gente não fez sozinho Fez com a ajuda deles Não é isso? Todos Todos que participaram me ajudaram muito Emerson Parabéns para você cara O cara nota 10 Obrigadão gente O Marcelo também O MC Marcelo O Marcelo sem palavras também né Janelle É As pessoas Tá pra somar no funk das antigas É Graças a Deus Ela lembrou de você Falando Janelle É Grande dinossauro do funk Teve um pessoal privilegiado hoje aí Muita gente Ela falou que tá amando a nossa programação Tá amando Pra uns ela cantou Outros ela falou Ela lembrou da gente Ai meu Deus Janelle Gente a nossa programação Olha Acabou Mas amanhã a partir das 8 horas 19 horas Estamos aqui de novo Vai vir uma grande programação Com o DJ Hermerson aqui na rádio Que dia? Quanto dia? Ou sexta? Ou quinta ou sexta? Quinta ou sexta? Mas que horário da quinta-feira? E por que quinta-feira temos nós e o Relíquia? Bom Hermes Tinha que abrir uma exceção aí Parte das 11? É Nosso povo precisa da experiência do Hermerson da People's Ô Hermes Sexta-feira não rola? É Junto com o programa Mas sexta-feira geralmente tem resenha desde lá Janelle Ah tá Então ele toca antes da gente Antes do Vertinho Tô com a tarde Vamos ver Não abro a exceção Quinta-feira Aí nós toca assim Segunda, quarta Três dias Um sábado ou um domingo Trágima, dá certo? Dá certo Ó gente Pra quem conhece nossa programação Sabe que todos os dias nós terminamos com a palavra de Deus Né Janelle? Isso aí O pastor Edvaldo Oliveira É o seguinte Se você Eu te pergunto Não tem um minuto para Deus? Né Janelle? Todos nós temos que ter Então é isso aí Fica com Ó Primeiramente Só quero agradecer geral Mais uma vez A audiência total A audiência total Janelle Ó De norte a sul De leste a oeste A audiência total aqui na rádio Obrigado pelo carinho Eu peço Desculpa Para todos os áudios Que eu não consegui passar aqui na rádio Ó gente Foi duas horas de entrevista Duas horas Mas vai ter uma próxima gente Aguarda aí Do Mano Teco foi duas horas e meia de entrevista Foi Aí do Galo vai ser três horas Nossa O Galo tem história para contar aí Sou história do funk Então é assim ó gente Muito obrigado Fique com Deus Porque nós vamos com Ele Tchau tchau Fica com a palavra de Deus agora Salmos 77 Versos 1 a 4 Diz assim Clamo a Deus por socorro Clamo a Deus que me escute Quando estou angustiado Busco o Senhor De noite estendo as mãos sem cessar A minha alma está inconsolável Lembro-me de Ti ó Deus E suspiro Começo a meditar E o meu espírito desfalece Não me permites fechar os olhos Tão inquieto estou Que não consigo falar O capítulo 77 de Salmos Que Deus contemplasse a sua vida E atendesse as suas petições Muitas vezes Passamos por situações tão difíceis Problemas que são maiores do que nós E que parecem impossíveis de serem solucionados E que parecem impossíveis de serem solucionados A família é a nossa maior fonte de alegria Mas é também onde experimentamos as maiores frustrações As pessoas que mais amamos são também as que mais nos ferem É por isso que os problemas enfrentados na nossa casa Ganham uma proporção tão grande E nos abalam tanto Você pode ter dificuldades no trabalho Na igreja Na escola Em qualquer lugar Mas quando temos problemas que envolvem a família Ficamos desesperados É quando nós oramos mais Buscamos mais a Deus E ficamos extremamente sensíveis ao Espírito Santo Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor Ele tem visto o seu sofrimento Deus não se esqueceu de você Por mais que às vezes você se sinta perdido E abandonado nesse mundo Deus tem contemplado a sua vida Não deixe de lutar Não desista Se você está pedindo a Deus pela salvação Do seu marido Da sua esposa Ou pela libertação dos seus filhos Continue clamando Existem promessas liberadas na palavra Para a família daqueles que creem em Jesus No tempo certo Deus vai agir Deus tem contemplado Deus sabe o que é ver a dor e o sofrimento de um filho Pois ele entregou Jesus como sacrifício pela humanidade A partir do verso 10 O salmista cai em si E começa a fazer uma autoanálise Ele diz A razão da minha dor É que a mão direita do Altíssimo Não age mais Recordarei os feitos do Senhor Recordarei os teus antigos milagres Meditarei em todas as tuas obras E considerarei todos os seus feitos Teus caminhos, ó Deus, são santos Que Deus é tão grande como o nosso Deus Tu és um Deus que realiza milagres Mostras o teu poder entre os povos Que através dessa palavra Você possa hoje ter a sua fé renovada Com a certeza de que o Senhor pode fazer milagres Sabendo que o tempo de Deus não é como o nosso E que os caminhos dele são santos Eu quero orar por você Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa Que está ouvindo essa mensagem Que os problemas que ela tem enfrentado Sejam solucionados Principalmente as questões que envolvem a família Que ela possa ter um sono tranquilo E descansar nas tuas promessas Tira todo medo e toda ansiedade Renova as suas forças Para que ela continue lutando pela sua casa Pela sua família Eu te peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Esse som é pros amigos Se arrepender Aceitar a Jesus Cristo E se converter Esse som é pros amigos Se arrepender Aceitar a Jesus Cristo E se converter Esse som é pros amigos Se arrepender Aceitar a Jesus Cristo E se converter Esse som é pros amigos Se arrepender, aceitar a Jesus Cristo E se converter, essa vida que tu leva Você sabe é ilusão, covarde ajudaria E traição, drogas e orgia, prostituição Rola sexo e bebida, vida de cão Dá rolê de xeroqui, iate de jet ski Tornete na estrada, sete céu bateu pra mim Cordão de ouro no pescoço, anel de brilhante Tá traindo tua esposa e se sujando com as amantes Vida faroeste, filme de bang bang Mala cheia de dólar, mas tô tá suja de sangue Isso tudo é passageiro, esses bens não são eternos Se morrer sem Jesus Cristo vai direto pro inferno Vai queimar com capiroto, tormento eternamente Onde o bicho não morre, é só ranger de dente Por isso eu te digo, levanta tua mão Aceita Jesus Cristo e receba a salvação Viva a nova vida, vem com um novo proceder Esse som é pros amigos se arrepender Esse som é pros amigos se arrepender Aceitar a Jesus Cristo e se converter Esse som é pros amigos se arrepender Aceitar a Jesus Cristo e se converter O mano vida torta, que viveu na malandragem Mulheres no motel, curtindo hidromassagem Saiu com várias loucas, sem capa mó viagem Pegou HIV, conhecida como AIDS Tá só na pele e osso, assim que o diabo gosta Os mano dos assaltos, já viraram as costas Nessa vida é assim mesmo, isso tudo é normal Tá preso e algemado na cama de um hospital A esposa sofredora, agora tá na pior Tá sofrendo ali juntinho Atenção Baixada Santista Programa Relíquias da Baixada Terça e quinta-feira A partir das 21h